Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um essencial do DCM, seu giro de notícias e resumo das notícias no horário da noite, hoje é dia 28 de agosto de 2023, agradecer Edvaldo Alves, Marília Mulaerte, Melânia, José Roberto, muitas pessoas aqui nos acompanhando, boa noite Sandra, boa noite Lília e boa noite César Calejom, como é que você está meu querido, tudo bem? Boa noite Zambarda, boa noite comunidade DCM, tudo bem, estamos aí seguindo na luta, vamos para o nosso editorial de hoje, hoje gente, o Lula assinou uma medida provisória para tributar fundos de super ricos, tem a ver com os projetos dessas offshore e tal, que são essas empresas, os caras guardam grana lá fora, via de regra a gente que tem muita grana, pessoas que têm 10, a partir de 10 milhões de reais para investir, além disso ele sancionou um novo salário mínimo agora de 1.320 reais e fez uma mudança da isenção no imposto de renda, então isso sim importa para a nossa classe trabalhadora de uma maneira mais imediata, ele sancionou essa lei que aumentou o mínimo para 1.320 e implementou essa nova política de valorização do salário. Segundo as pessoas que eu conversei, o objetivo é promover um aumento real do valor do mínimo que ficou anos ali durante os anos do bolsonarismo sem reajuste real, significa sem ajuste acima da inflação e de muitas maneiras é fundamental para quem já ganha pouco, para as pessoas que ganham 1, 2, até 3 salários mínimos ali e tem que sustentar uma família inteira com base nessa renda. Então o Lula sancionou também a alteração na correlação da tabela do IR, ambas essas propostas eram promessas de campanha e agora com essa mudança, pessoas físicas com renda mensal até 2 salários mínimos, ou seja, R$ 2.640,00, ficam isentas. Antes a isenção estava congelada em R$ 1.903,00, desde 2015, acho. Então tem tudo isso aí rolando, o Lira está fazendo jogo duro no que diz respeito a essa medida que foi enviada para o Congresso, essa medida provisória que foi enviada para o Congresso para cobrar duas vezes por ano entre 15 e acho que 21,5, 22% dos rendimentos dos fundos dos endinheirados, essa galera que tem muita grana. com isso o governo prevê arrecadar algo da ordem de R$ 24 bilhões, de agora até o fim de 2026, mas o Lira está tentando ali fazer um contraponto, está tentando defender a galera o Lira que botou ele lá e enfim, a gente sabe que o Lira é um cara que fala em nome do grande capital nacional, do agronegócio, dessas pessoas que tem muita grana. E tem o Lira oferecendo essa resistência, como a gente já sabia, ninguém aqui esperava que o senhor Arthur Lira fosse fazer qualquer tipo de movimento no sentido de aumentar a taxação de super ricos ou de oferecer qualquer tipo de medida efetiva para a nossa classe trabalhadora. É o Arthur Lira, né? Então, isso aí está o encontro daquilo que a gente já esperava. Os temas mais quentes de hoje são esses. Tem alguma coisinha dos Bolsonaro em pânico, do... Não sei se você viu isso, Zambarda, tem um tera de informação no celular do... Do Assef. Isso, do Assef. É óbvio que o bolsonarismo está em pânico, porque pode ser que os caras tenham sido gravados, as coisas que vão aparecer, a baixaria toda que a gente sabe que eles tocam. Deve ter muita coisa que esse tal de O Assef sabe. Então, vamos ficar de olho nisso também. Nos últimos dias aí, você seguramente também viu, Zambarda, a Michelle Bolsonaro querendo partir para o ataque, né? Dizendo que, ah, eu vou criar mijóias, porque vocês estão falando... Não se deixem iludir com esse truque de ilusionismo da Michelle Bolsonaro. Ela está, sim, extremamente preocupada. Todos os bolsonaristas estão. E eles estão tentando usar a estratégia da melhor defesa é o ataque. Então, vamos para o ataque, porque a gente está se sentindo acuado. E nesse contexto, é melhor ir para cima. Outros dois destaques que eu traria nesse contexto aqui é o Fux, o ministro Fux da Corte Constitucional Brasileira, suspendendo a lei de Porto Alegre que criaria o Dia do Patriota justo no 8 de janeiro. É um escárnio. Isso, né? A gente não pode permitir que uma Câmara estadual celebre a data durante a qual essas pessoas propuseram o fim da nossa democracia. Isso não é aceitável. Me parece acertada a decisão do Fux. Vamos ver como é que isso segue. Isso segue e me parece que é uma medida bastante pertinente nesse contexto. Outra coisa é o governo Lula também decidindo dar a caixa para a ex-deputada federal aliada ao Arthur Lira. Então, você tem aí 12 vice-presidências do banco que serão distribuídas entre indicados dos partidos PP, Republicanos de União. Isso que a gente chama carinhosamente de centrão. São essas alas mais fisiológicas do Congresso Nacional. Pessoas que não têm compromisso com nenhum tipo de ideologia ou de projeto nacional. Pessoas que estão ali únicas exclusivamente para enriquecer, ganhar notoriedade e ter algum tipo de holofote. O nome dessa ex-deputada federal é Margarete Coelho. A expectativa é que o nome dela seja anunciado ainda essa semana, junto com uma reestruturação nas vice-presidências do banco, da Caixa Zambarda. Acho que é isso. Você quer fazer um destaque também? Você colocou, cara, considerando coisas que você queria salientar? Não, tem uma notícia mais quente que foi o seguinte. Hoje o noticiário da Globo News abriu com essa informação. O Ministério da Justiça do Flávio Dino enviou um relatório na manhã de hoje respondendo uma solicitação do próprio ex-juiz, senador Sérgio Moro, para a CPMI do 8 de janeiro. Um relatório com as fotos dos integrantes da Força Nacional que foram agredidos por golpistas. O DCM teve acesso a esse relatório enviado e a gente deu um destaque específico para uma coisa que a Globo News deu um pouco menos de destaque, foi a agressão aos agentes públicos. O Moro pediu esse relatório, mais uma vez, para fazer um ataque ao ministro Flávio Dino. A gente sabe que esses golpistas querem, de alguma forma, culpar o governo Lula. E o relatório foi bem explícito, César. O documento detalha, por exemplo, aqui, que 28 integrantes da Força Nacional atuaram um dia antes do 8 de janeiro, um dia antes do dia do golpe, no dia 7, antes mesmo do atentado golpista, com dois pelotões de choque. No dia dos ataques, a Força Nacional, para quem não sabe, a Força Nacional é uma combinação, de polícia militar, bombeiro e integrantes das Forças Armadas. São voluntários do Brasil todo que participam. Eles utilizaram um efetivo de 214 homens, 24 viaturas e dois veículos aéreos não tripulados. Drones foram acionados. Na semana passada, o Dino afirmou que, no dia 7 de janeiro, ele editou uma portaria prevendo a atuação da Força Nacional, caso o movimento golpista se concretizasse. Mas, segundo ele, não houve nenhuma resposta do governador do Distrito Federal, que é o Ibanez Rocha. Não houve essa autorização até as 17h18h, por parte do governo do DF. E a denúncia oferecida pelo MP em relação aos comandos revelou a razão, que é exatamente a posição da PM do DF. Por isso que teve aquela operação, César, na semana passada, que prendeu os policiais militares. Lá está transcrito na denúncia um conjunto de diálogos que mostra que a Polícia Militar do Distrito Federal era contra a atuação da Força Nacional. E isso, infelizmente, determinou essa demora por parte do ministro Dino. É mais um batom na cueca desses golpistas, né? Exatamente. Essas provas vão se somando. Aproxima só o microfone, tá longe. Não vai ter muito como escapar desse tipo de coisa, porque o volume, Zambardadide, de provas que essas pessoas produziram contra elas mesmas e considerando desde golpistas a autoridades e tudo isso, torna-se um cenário inexorável, né, cara? Agora, vamos ver. Vamos ver se as coisas vão evoluir mesmo. Você já viu que na própria CPMI ali já tem um esboço de uma passação de pano alapizzaiada para os milicos, né? Você viu isso. Você já viu que, assim, vamos pegar, mas não é bem assim. A culpa não é do exército enquanto instituição. Então, como é que vai ficar isso, então? Como é que vai ficar isso? Ninguém vai ser responsabilizado? Porque até onde eu sei, veja que lógica louca que é essa. Não é à toa que a gente tem um tribunal militar, uma justiça militar, que essas pessoas saem sempre em columes do que quer que seja e, portanto, se sentem compelidas a continuar cometendo crimes. Você trabalha para o DCM, você não trabalha? Sim. Então, experimenta pegar um texto cometendo qualquer tipo de crime, jogar no ar e falar, não, mas a conduta tem que ser individualizada, é só o Zambarda. Sabe quem que vai tomar strike? O canal inteiro. Sabe quem é que vai ser processado? O DCM. Sim. Muito provavelmente o Zambarda também. Mas a gente não vai poder o Kiko ligar lá e falar assim, meus caros, veja, foi o Zambarda que fez isso. A justiça não quer saber. Ah, não, mas o cara trabalha para você. Não faz sentido. Se você querer tirar o corpo fora dessa maneira, então certifique-se melhor de que seus funcionários estão treinados, que você não... Por que com as Forças Armadas ou com a Polícia do Distrito Federal ou outras forças policiais, essa lógica do mercado corporativo no setor privado não se aplica? Os caras toleraram mais de 90 dias, Zambarda, golpistas acampados na portinha do quartel deles. A PM do Distrito Federal ficou tirando foto com golpista. aí vai dizer que agora não é a instituição? São os policiais? Ou vai querer pegar, sabe assim, um ou outro general que já está atolado até o pescoço e não tem nenhum tipo de consequência mais séria para a própria instituição? Tem um conceito em inglês, Zambarda, isso é que é complicado, tá? Que chama Enforcement. Enforcement é a capacidade de fazer as leis valerem, basicamente. Quem é que vai fazer Enforcement com o Exército? Quem é que vai fazer Enforcement com o regime estadunidense? Entende? Esse aqui é o problema. Porque o cara disse, não, eu não reconheço. Você vai preso? Quem é que vai lá prender? General de quatro estrelas que tem o comando da tropa da Marinha ou da tropa do Exército Brasileiro que não é lá essas coisas? Sim. Mas você não vai botar a Polícia Civil e a Polícia Militar ou a Guarda Municipal para ir prender o Exército Brasileiro, vai. Esse é o problema. Então a gente precisa rediscutir, ressignificar a participação das Forças Armadas na vida nacional porque não dá para esses caras viverem de ficar tomando piadinha nas costas que eles pintam árvore até metade, que eles pintam meio fio. Não dá. A gente precisa ter... Ah, então tá bom. Qual que é a definição? Ah, proteger as fronteiras. Que mais? Garantir a soberania nacional. Com base nisso, vamos ressignificar qual é o papel efetivo do Exército porque não dá para continuar com o que a gente teve ao longo do século passado. Esses caras tentando dar golpe, exercendo tutela sobre a vida nacional, custando o olho da cara para o erário nacional e no fim do dia ter esse tipo de patifaria que a gente está vendo aí e isso se aplica. Eu estou falando do Exército, mas se aplica. para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, tudo isso precisa ser uma discussão mais ampla, Zambarda, que como eu vejo, o Padre Júlio não chegou ainda, né? Não, não. Pode ficar tranquilo. Vai lá. É, não, porque eu vi que ele está fazendo uma outra live aqui, então foi isso que eu achei. Tranquilo. O pessoal também deve estar cobrando ele para a beça, né? Agradecer... Só agradecer alguns pingos e reforçar esses pedidos, gente, para a gente não ficar pedindo no final. Ó, oportunidade de ouro para você, gente. A partir de R$2,00, faça uma pergunta para o Padre Júlio, ele vai estar aqui para responder todas as dúvidas de vocês. Podem usar, quem já for membro, o nosso chat de membros, mas, por favor, priorizem os Super Chats, porque a gente tem uma meta grande. Eu não quero ficar que nem eu e o César aqui, feito louco no final. Por favor, ajudem e tal, porque o intuito dos Super Chats é que vocês participem, financiem aqui o nosso trabalho, e, ao mesmo tempo, vocês têm essa chance de estar aqui conosco na entrevista, como a Dani Linhares mandou aqui. Está tudo errado no Brasil e não se vê perspectiva de melhora com esses políticos, mas também da sociedade. Vídeo que aconteceu com o Padre Júlio. Exatamente, né, César? Acho que ele é um símbolo, de uma certa forma, desse absurdo que você está narrando, né? É, é uma expressão dessa violência. É um senhor também que deixou o bilhete, você viu, na câmera. Não sei o quanto foi dito que ele talvez tivesse algum tipo de problema cognitivo. Ele disse que queria ser reconhecido nas câmeras. Enfim, mas seguramente é um símbolo desse agravamento que a gente tem, principalmente ao longo, a partir de 2016, mas principalmente com a ascensão do bolsonarismo, cara. E o que eu acho que é fundamental nesse momento, queria te ouvir também, Pedro. Não dá para comprar briga com o mundo inteiro de uma única vez. Não dá. A gente viu o que aconteceu com a Dilma. Não dá para comprar briga de uma única vez com o Centrão, com o mercado financeiro, com os militares. Não dá. Não dá. Isso é um processo de desenvolvimento histórico, cultural, que ainda vai demorar, sei lá. Não estou dizendo que não é uma batalha que não deve ser enfrentada, mas precisa ser enfrentada com inteligência, com propriedade. Porque senão a chefia do executivo cai. E tem um tema, cara, que eu acho que a gente precisa trabalhar. A gente viu aí, recentemente, chacinas no Guarujá, na Bahia, para não falar que é só a culpa é do Tarcísio de Freitas. Seguramente o Tarcísio de Freitas agravou e agravou muito. Não é por acaso que você tem um governo, um governador reacionário até os ossos e que nos seis primeiros meses, sete primeiros meses, você já tem a maior chacina desde o massacre do Carandiru. É óbvio que isso tem a ver com o Derrite, o secretário de Segurança, com o Tarcísio de Freitas. Agora, isso está acontecendo na Bahia também, do Jerônimo, que é petista. Então você vê que a questão não se resume a ter um governador reacionário como o Tarcísio de Freitas, que seguramente é um ponto que complica ainda mais a situação. Agora, o problema, Zambarda, é que a gente não gosta, quando eu digo a gente, o campo progressista, a esquerda, a gente não gosta de falar de segurança pública, cara. A gente resiste, porque quando você vai falar de segurança pública, em alguma medida dentro dessa equação, você vai ter que considerar medidas repressivas, você vai ter que considerar o uso da força, você vai ter que considerar uma série de coisas que não são temas caros à esquerda. e que o campo progressista não gosta de ter que trabalhar. O problema disso é que a extrema-direita se apropria dessa pauta de forma quase isolada. Eles nadam de braçada quase sem resistência. Entende? Porque a esquerda não entra no debate, não promove um debate público sério que seja capaz de demonstrar que existe uma correlação entre pobreza, carestia e o aumento da criminalidade. E boa parte da população fica à mercê da narrativa maniqueísta da extrema-direita que diz que bandido bom é bandido morto, porque vagabundo tem que morrer com tiro e o cara poderia escolher o caminho da vida de bem. Nesse sentido, entende? É complicado, cara. Então, eu conversei há pouco, por exemplo, com... Ô, César, deixa eu só... Desculpa te interromper a fala, é que o padre Júlio Lancelotti já está aqui conosco, não quero perder a oportunidade de entrevistá-lo. Tudo bem, padre, seja bem-vindo aqui ao Diário do Centro do Mundo. Obrigado por ter ouvido aqui o nosso chamado. Como o senhor está? Boa noite. Estamos aí na luta constante, estava sendo bom ouvi-los e ouvir todas as questões que vocês estão colocando. E agora mesmo estava com o Frei da Vida e do Cafro e justamente falando da situação da Bahia, que mais um quilombola foi morto ontem. A mãe Bernadette não é a última, já teve mais um. Um jovem quilombola também assassinado na Bahia. Então, a situação de violência extremamente grave que atinge o nosso povo. Exato. Padre Júlio, obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra falar com o senhor e, ao que tudo indica, houve nove assassinatos na Bahia. Você teve pessoas que foram carbonizadas, três crianças que foram carbonizadas, inclusive. Então, é algo absolutamente estarrecedor. Antes do senhor entrar, Pedro estava me perguntando, por exemplo, se o tipo de ataque que o senhor recebeu recentemente, mas que o senhor recebe, o senhor tem que lidar com um certo nível de violência com alguma frequência, muito por conta de, de fato, estabelecer uma luta contra esse nível de ódio, de violência, de levar a palavra de Jesus Cristo no sentido de acolher os irmãos, principalmente que estão em situação de rua, né, Padre Júlio? Conta pra gente um pouquinho o que aconteceu nessa última ocasião quando deixaram um bilhete ali, até onde eu vi é um senhor também, ele tem 72 anos, eu não sei se ele tem algum tipo de problema cognitivo, eu não entendi isso de fato, gostaria que o senhor contasse um pouquinho pra gente, por favor, o que aconteceu. Então, a primeira coisa que eu queria lembrar, partindo do geral, é de que esse é um sintoma de uma luta que se estabelece. Essa rejeição a mim é uma rejeição a população em situação de rua, é a rejeição a essa luta de libertária dessa população, de reconhecimento da sua existência e de que eles necessitam de respostas. Nós estamos marcados aqui em São Paulo, como em muitos lugares do Brasil, por um crescimento avassalador do mercado imobiliário, da especulação imobiliária e o inimigo principal de toda essa especulação imobiliária é a população em situação de rua que cresce. O próprio IPEA coloca já em mais de 230 mil pessoas no Brasil. O próprio IBGE, agora acertado com o Ministério de Direitos Humanos, vai fazer um censo que não seja um censo cheio de vícios, como esse da Prefeitura de São Paulo, que mostrou 32 mil pessoas em situação de rua, e a própria Universidade Federal de Minas Gerais, mostrando que esse número é de 50 mil com uma outra metodologia. Então, à medida que a população em situação de rua cresce, a rejeição a essa população cresce também, e cresce contra aqueles que estão juntos, que convivem, e você passa a ser tão indesejável quanto essa população é indesejável, tão atingido quanto essa população é atingida. Então, embora coloque, é o senhor que foi lá, ele tinha ido durante a semana, já tinha hostilizado os funcionários que atuam lá na igreja, as pessoas que fazem a recepção na secretaria, ele é da família que há mais de 60 anos fez a doação desse terreno, então há uma motivação política, porque inclusive no que ele escreve ele diz defensor de bandidos, defensor de direitos humanos, e fala da população de defendendo esses vagabundos, que é como ele se refere à população em situação de rua. Mas ele é o sintoma de um sentimento. Há poucos dias nós tivemos um abaixo-assinado contra as nossas ações, com cerca de 3 mil assinaturas, a casa que nós estamos preparando, que vai ser uma casa de cursos com o SENAC, de agentes comunitários de saúde, abrimos também uma escola para mulheres em situação de rua, mulheres trans e mulheres cis, tem sido combatido, tem sido, outro dia, a casa que nós estamos preparando para cursos, que vai se chamar Casa Santa Virgínia, foi apedrejada, movimento de rejeição muito grande. então é um sintoma de uma ação contínua. E aí ele dizer, como ele disse hoje e o Metrópolis publicou, de que ele tinha tomado remédio para labirintite e misturou com bebida alcoólica e por isso acabou escrevendo aquele bilhete. Às vezes o estado alterado de consciência é quando revela melhor o que a pessoa pensa. Nesses momentos, não é uma desculpa, nesse momento eu não sabia o que estava fazendo. Eu acho que é bem ao contrário, é nesse momento que aquilo que está dentro de você aflora com mais verdade e com mais falta de limites e de censura. E aí a pessoa escreve barbaridades e coloca coisas que são muito sérias. E aí alguns dizem, a minimiza, porque ele tem 72 anos, ele está tomando remédio, etc. A minha questão, que eu acho que é muito séria, é que essa pessoa é inofensiva. Ela escreve aquele bilhete cheio de raiva e de ofensas e xingamentos e palavrões, mas ele encoraja outros. Ele encoraja e desencadeia um efeito dominó. e ele já faz parte desse efeito dominó que vem se multiplicando nesses últimos tempos. Então, ameaças são recorrentes e eu tenho muita clareza disso, de que elas estão presentes, não porque só eles não vão com a minha cara, mas porque eles olham para mim e veem a população em situação de rua. Eu vejo todos os dias a intolerância contra essa população. Todos os dias eu convivo com a população em situação de rua, pelo menos todos os dias eu convivo com 600 pessoas em situação de rua. Eu como com eles, converso com eles, temos que partilhar roupas, porque eles não têm acesso a roupas, são explorados para montagem de todos esses grandes shows que existem aqui em São Paulo, acho que isso se multiplica em todo o Brasil, e o ódio que se tem a eles acaba sendo a mim também. Essa pobrefobia, essa porofobia acaba atingindo a todos. E quem é capaz de destruir uma planta é capaz também de destruir uma pessoa. Quem é capaz de destruir um animalzinho é capaz também de destruir uma pessoa. E a violência nunca começa grande, ela sempre começa pequena. Ela vai crescendo, a violência vai crescendo em nós, até chegar que aí estou com labirintite e tomo o álcool e atiro no outro e viro o outro. Então, a gente tem que ter clareza sem dramatizar, sem vitimizar, tendo clareza do contexto e do texto. Muitas vezes a gente diz que o texto parece inofensivo, mas ele está num contexto ofensivo e está num contexto onde esse texto também potencializa outras formas e outras ações. E eu não dramatizo, não quero ter seguranças, não quero ter ninguém andando no meu pé, porque eu quero ter a liberdade de poder conviver com as pessoas, de entrar nas ocupações, nas malocas, de estar do lado deles nos momentos de confronto, quando as guardas civis metropolitanas vêm com a zeladoria urbana para retirarem as coisas dessas pessoas. Então, não é ser maluco nem louco nem se jogar no risco, mas é saber que estar do lado dos pobres nessa sociedade é um risco. que estar do lado dos rejeitados, dos evitados é um risco, é arriscado. E a gente não tem que ter medo para não ficar paralisado. Tem que ter prudência, tem que ter discernimento, tem que ver o tamanho e a medida das coisas, nem exagerar, nem minimizar. Ter o realismo. Eu estava lendo agora há pouco o Juan Volceta Maio, esse filósofo espanhol, grande pensador, teólogo também, e ele disse que a gente tem que ter um pessimismo esperançoso, porque a realidade que a gente vive é dura, é difícil, a desigualdade é grande demais, é violenta demais. Esse povo sofrido está sofrido no limite, no limite do sofrimento. hoje, o que eu encontrei de pessoas sem roupa, com frio, um deles me chamou muito a atenção hoje, quando nós o agasalhamos bastante, ele quis dormir e ele só pulou do colchão quando ele sentiu o cheiro da comida que nós íamos almoçar. Eu almocei com vários deles hoje que estavam sem roupa, com poucas roupas, com pouco agasalho, não se tem ações para chegar roupas e agasalhos para essas pessoas sem calçados, sem alimentação, sem hidratação adequada, sem carinho, sem afeto, sem o respeito mínimo que essas pessoas devem ter. E esse embrutecimento as embrutece também. Você é tratado de uma maneira cruel constantemente e nós muitas vezes não percebemos o que é essa tortura contínua. Desculpe falar tanto, mas é tanto sentimento. Fica à vontade. Tantas coisas que estão dentro de nós e é duro tudo isso e ter que enfrentar a incompreensão, a indiferença, a minimização do sofrimento. Eu tenho dito muito na comunidade, se a fome fizesse ruído, seria um ruído ensurdecedor. É que a fome é silenciosa. Assim como que a dor do abandono, a dor do frio, a dor da tristeza e da solidão são dores silenciosas. hoje uma pessoa estava dizendo para mim tem um aparelhinho que faz um ruído que espanta barata, tem um aparelhinho que faz ruído que espanta o rato, tem um aparelhinho que faz ruído que espanta o gato, só ele ouve. não existe um aparelhinho que nos faça ouvir a dor da solidão, a dor do abandono, a dor da incompreensão, a dor da rejeição, a dor da indiferença, a dor de não ver o outro. Todos os dias de manhã, quando nós partilhamos o pão que nós fazemos na nossa padaria da pastoral de rua, eu vejo que alguns enfiam aquele pão inteirinho dentro da boca, às vezes me dá a impressão que eles vão comer à mão. e olhar para eles, olhar para os olhos deles, ver os gestos de carinho que eles ainda são capazes de ter, aquilo que eles buscam, a insistência, a resiliência, a lágrima deles, muitas vezes, me comove demais a lágrima dessas pessoas, das mulheres, desses homens em situação de rua, o grupo LGBT que cresce muito na rua, o número de mulheres trans. Então, são muitas as situações. Talvez eu me sinta muito bombardeado diariamente por muitas emoções, por muitas solicitações, por muitos conflitos, por muita solicitação, por muita demanda. e quando vem um bilhete como esse, ele pode parecer inofensivo, mas são palavras cortantes. Claro. Palavras que revelam um sentimento. E eu vi hoje o senhor conversando com o Eduardo Moreira, e o Eduardo Moreira lhe perguntou se o senhor pretendia tomar alguma medida judicial. e como é que o senhor sente essa questão? Eu sinto assim de que eu olho para esse senhor e sinto assim tristeza e não queria fazer nada de ruim para ele. Ao mesmo tempo, as declarações que ele deu hoje para o Metrópolis é impressionante. Eu fiquei impressionado quando ele disse que tinha tomado remédio para labirintite, depois tinha tomado álcool e que tinha feito tal. Mas aí ele, e com tudo isso, ele ainda diz que ele é uma pessoa de uma família do bem e que a nossa ação na paróquia faz com que as famílias do bem, as famílias de bem, não frequentem mais a nossa comunidade. Família do bem é quem toma remédio de labirintite com álcool e quem, quando toma remédio de labirintite, mistura com álcool, escreve bilhete ofendendo os outros. Isso que é a família do bem? E depois dizer que vai pedir a revogação da doação, uma coisa que é impossível porque já a escritura feita do terreno onde a paróquia está há mais de 60 anos, porque lá se tornou um ponto político e não religioso. Então, essa questão, por que ele viu que é político? Porque se acolhe a população em situação de rua e porque lá tem uma plaquinha dessas de homenagem à Marielle, aquelas plaquinhas que até na campanha eleitoral alguém quebrou aquela plaquinha. Há poucos dias, quem nos visitou lá e participou da roda de conversa com os irmãos de rua, foi a mãe da Marielle. E ela ficou impressionada do que as pessoas em situação de rua falaram para ela. Todos sabiam quem era a Marielle e todos consolaram aquela mãe. E todos falaram para ela da luta que deveria de continuar e de como eles sofrem o preconceito, a discriminação. a solidariedade aos pobres é um ato político. Realmente é um ato político, mas que fica nessa polarização querendo partidarizar as questões. A gente não pode perder o discernimento. E aí, quando você lembrou da conversa com o Eduardo Moreira, alguns estão dizendo para mim não deixe de representar. Claro que isso não vai e a gente não quer nenhuma pena, nenhuma punição para a pessoa. O que mais eu gostaria é que a gente fosse encontrando caminhos de superação dessa polarização, superação do ódio, superação através de maior tolerância, de maior convivência. E agora a pouco estava falando com um grupo de universitários que a gente tem que trabalhar dois conceitos que estão muito esquecidos na sociedade de equidade, de uma sociedade equânime e de uma sociedade e de um grupo político e universitário que pense o bem comum. Nós parece que esquecemos desses conceitos de equidade e de bem comum a cada um aquilo que ele necessita e pensarmos no bem de todos a partir dos mais fracos e dos abandonados. Padre Júlio, tem algumas manifestações aqui da nossa comunidade. Eu queria lê-las para o senhor, começando pela Verônica Nascimento. Todo amor, respeito e admiração ao Padre Júlio da Bahia antifascista. Mãe Bernadette estava em programa de proteção à testemunha e já tinha tido um filho executado. Temos aqui a Carol P que mandou toda a minha solidariedade e afeto ao Padre Júlio, um verdadeiro missionário e mensageiro da palavra de Jesus. Deus te abençoe, Padre Júlio, diz a Carol aqui. Dani Linhares, força Padre Júlio, o senhor é necessário. Berenice Damasceno, Padre Júlio, exemplo de vida dedicada ao próximo. Um abraço ao senhor. Teve aqui o Ricardo da Silva que mandou aqui que Deus continue abençoando o Padre Júlio e que o Padre Júlio abençoe a todos nós. Acho que, não sei se ele tem o que pediu aqui, mas acho que foi isso também. E a Fernando Galindo mandou pra gente toda a força ao amigo Padre Júlio Lancelotti na sua luta pelos irmãos em situação de rua. Boa live, amigos, brigadíssimo. Tem a primeira pergunta aqui, Maria Cristina Ferreira Silveira. Pergunta pro Padre Júlio, o senhor sempre foi vítima desse tipo de ameaça ou isso começou a ocorrer há algum tempo, Padre? Isso é recorrente. Você sabe que na minha vida eu contei já isso em alguns lugares. Quatro pessoas depois de bons anos vieram me dizer que iam me matar e por que não conseguiram. E como foi todo o processo e como chegou e como que não conseguiu e por que não conseguiu e por que que estavam naquele momento arrependidas. Eu tive que um dia conversar com uma pessoa que tinha recebido a encomenda de me matar e de me atropelar e eu tive que conversar com ele umas boas horas porque ele acreditasse no que eu estava falando e que fizesse a renegociação de que não ia me matar. Então, ameaças, xingatórios e todas as formas para destruir, isso é muito presente e isso tem muitas questões. Uma, são questões políticas, são questões partidárias, são questões em termos da teologia da libertação, são questões em torno de pastorais porque eu sempre estive envolvido em pastorais que são considerados de fronteira, como a pastoral do menor, a pastoral carcerária, a pastoral com pessoas vivendo com HIV e AIDS, a pastoral em situação de rua, a pastoral que sempre esteve junto em momentos de rebeliões e tal. E são situações difíceis. Eu nunca atuei em mais de 38 anos como padre, em atividades que não fossem atividades de fronteira. Por que isso? Por circunstâncias da vida, por ter sido formado no tempo de Dom Paulo Evaristo Cardeal Arnes, de Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, que tínhamos como grande sinal de esperança e de exemplo para nós, Dom Helder Câmara, e ontem nós celebramos o aniversário de morte de Dom Helder Câmara, de Dom Luciano e de Dom José Maria Pires. Então, nós tivemos grandes exemplos, um tempo de formação muito denso, muito tenso, e isso marca a vida de todos nós. E são muitos os lutadores. Nós temos aqui em São Paulo a memória de Santo Dias da Silva, como temos no Brasil a memória de Dório Stang, de Margarida Alves, temos agora a nossa mãe Bernadette, e são tantos os exemplos de tantas pessoas que lutam e que lutaram. Dom Pedro Casaldáliga, são tantos, né? E eu tenho muito consciência que a luta não começou conosco e nem vai acabar em nós. É uma luta que continua e que outros vão continuar. Eu tenho dito de que a morte vai me encontrar lutando e numa luta da qual eu vou muito mais perder do que ganhar. E eu não luto para ganhar, eu luto para ser fiel até o fim. Então, é uma luta difícil e é uma luta ferido. Você sabe que eu já fui atingido muitas vezes, sei que continuarei sendo atingido, e a gente tem que lutar mesmo o ferido, persistir, perseverar e não ter busca de nenhum triunfalismo, mas de uma luta que a gente não vai desistir. Num mundo cheio de contradições, onde também nós somos fracos e também temos situações de fragilidade e de dificuldade. Mas a gente tem que continuar lutando. Ninguém de nós é super-homem nem super-mulher, mas temos que ser lutadores sempre. É isso. O próprio Papa Francisco, Padre Júlio, vem fazendo um esforço muito grande nesse sentido e ele fez uma fala, hoje, acho, muito forte, no sentido de dizer que é uma pena que a Igreja Católica estadunidense esteja comprometida com um reacionarismo mesmo. A oposição ao Papa Francisco é muito grande. A gente sabe de que ele é... Outro dia até falei uma coisa que parecia um pouco uma blague, mas eu disse que o Papa Francisco corre mais risco no Estado do Vaticano do que no Estado Islâmico. porque a oposição ao Papa Francisco é muito grande. E muitos que não afrontam claramente o Papa Francisco criam condições e uma cultura mesmo silenciosa e de pseudo-concordância e obediência, mas que não endossam, não apoiam e principalmente não atendem os apelos que ele faz. Nós sabemos que o Papa Francisco sofre muito por propor uma igreja pobre para os pobres. E ele abre mão do financiamento e da riqueza de muitas igrejas que são muito poderosas. Vocês lembram quando o Papa Francisco canonizou Dom Oscar Romero? ele disse que ele foi martirizado duas vezes. Uma pelas armas dos paramilitares e outra pela língua dos bispos. Maria Alice manda aqui no superchat nosso Padre Júlio tem todo o nosso apoio e respeito professa a palavra de amor de Jesus todos contra a aporofobia. Acho que o César caiu lá. Cida Carvalho mandou pra gente ao Padre Júlio meu respeito e solidariedade. Céu feliz é lindo e emocionante o discurso do ministro Silvio Almeida ainda não se mostra na prática e isso me envergonha. Valéria coloca aqui que o amor do Padre nos constrange. Elizabeth Fernandes também diz aqui o senhor é o verdadeiro cristão Padre Júlio. Eduardo Zimmermann diz também quanta sabedoria. Girlene Maria Aníbal quando você estava falando das pessoas com frio Padre ela falou aqui sinto muito perdão eu te amo e obrigada pelo seu trabalho. Teve aqui a Adriana Mello que também mandou uma contribuição Verônica eu li o seu comentário foi o primeiro a ser lida aqui e o Ricardo Castro pergunta aqui Padre por que o Brasil ficou tão desumano? Pois é eu acho que não ficou um país que iniciou violentando as mulheres indígenas matando os indígenas dominando os povos indígenas já mostrou muita desumanização depois escravizando tantos negros e a escravidão no Brasil o Laurentino tem mostrado muito através das suas obras e das suas pesquisas o que significa e como esse espírito escravagista continua ainda presente e hoje a gente percebe que a Casa Grande continua muito forte diante da senzala e tratando e escravizando muita gente muitos trabalhadores eu acho que essa desumanização ela está aparecendo mais mas nós temos muitos sinais de humanização agora mesmo eu estava ouvindo a Daniela Mercury falando sobre a luta contra o marco temporal os povos indígenas da Bahia e lembrando de uma figura muito bonita suave meiga e corajosa como Santa Dulce dos pobres a irmã Dulce de Salvador na Bahia o Anjo Bom da Bahia que hoje é chamado Anjo Bom do Brasil nós temos figuras como Dom Luciano Mendes de Almeida temos figuras muito bonitas de luta no Brasil a mãe menininha do Cantuá que era muito amiga da irmã Dulce da Santa Dulce dos pobres duas mulheres que em diferentes vertentes eram muito amáveis e respeitosas uma com a outra nós temos a mãe Bernadette que foi agora assassinada de maneira cruel que é uma figura de ternura de luta e de coragem na luta pelos quilombolas nós não podemos esquecer da Marielle Franco e não podemos esquecer de tanta gente que luta para humanizar a sociedade nós somos o país que produziu Paulo Freire que construiu e que deu para o mundo Paulo Freire que foi tão aviltado recentemente no Brasil e tão negado nós temos muitos legados eu queria lembrar de pessoas que estão vivas ainda e que atuam de maneira muito forte no Brasil eu acho que um sinal de humanização como a doutora Margarete Dalcomo são poucos que tem uma figura tão bonita uma figura tão humanizadora e tão humanizante como a doutora Margarete Dalcomo e como a nossa eminente ministra da saúde a doutora Anísia Trindade acho que é uma figura maravilhosa termos uma pessoa como a ministra da saúde que independente de ser ministro ou não é uma pesquisadora foi presidente da Fiocruz termos uma pessoa como ela como a ministra Sônia Guajajara que independente de ser ministro ou não representa as mulheres de tantos povos e nações indígenas que lutam então nós temos grandes figuras acho que há uma desumanização e há um conflito como dizia o doutor Ievski o coração humano é como um palco onde há uma luta constante e há essa luta constante e nós temos que lutar também para nos humanizar cada vez mais para não sermos indiferentes nem surdos a dor de tantas pessoas mas eu acredito ainda tenho esperança de que muita gente está lutando que existe muita contradição muitos interesses políticos muitos interesses econômicos mas eu ainda acredito que nós sobrevivemos que tem mais gente fazendo coisa boa do que fazendo coisa ruim muito bom aqui só explicando para a nossa audiência o César Calejão teve uma queda de energia estou segurando aqui a live gente e o Dani Linhares falou aqui Deus me livre dos homens de bem né padre é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado Jorge Itadeu mandou aqui boa noite eu vejo no padre Júlio a imagem do meu querido Dom Luciano e por isso consigo enxergar o próprio Cristo sua bênção padre Júlio se você puder dar a luz foi Dom Luciano querido que ontem foi aniversário de morte o querido bispo auxiliar de São Paulo depois arcebispo de Mariana foi ele que me ordenou padre e que foi o meu formador Evelice Malucci mandou pra gente padre Júlio nos comove nos enche de esperança quando o desânimo toma conta tem dois chats aqui padre acho que é legal da Solange Donofre o querido padre nos diga como participar da sua santa luta por favor muita paz e amor pro senhor e a nossa querida Rosa Silva faz a mesma pergunta como podemos ajudá-lo parabéns pelo trabalho o senhor tem toda a minha admiração e respeito então essa luta hoje é de muitas formas uma delas é lutarmos todos contra a porofobia contra a pobrefobia a Companhia das Letrinhas está lançando dois livros infantis um se chama a porofobia e outro os pombos e é interessante que os dois livros foram escritos a partir da audição da população de rua e foram apresentados primeiro pra eles então nós temos que divulgar bastante essa luta vai ser agora vai ser feito agora um decreto para regulamentar a lei contra a arquitetura hostil então existem muitas formas de nós estarmos lutando quem quiser também conhecer a casa de oração do povo da rua onde nós temos a padaria onde estamos fazendo mais de mil oitocentos pães por dia onde temos várias atividades com a população em situação de rua que fica na rua de Jauma Dutra número 3 na Luz ou a nossa paróquia onde todos os dias após a missa das 7 da manhã nós saímos para o café da manhã para essa convivência com as pessoas em situação de rua na rua Taquari 1100 na Moca mas todos nós encontramos com pessoas em situação de rua pelas ruas onde andamos pela cidade onde estamos e todos nós somos instados a sermos mais humanos no olhar na palavra na proximidade na possibilidade e lutarmos no executivo no judiciário no legislativo para que haja uma onda de maior humanização uma luta contra o preconceito e toda a forma de discriminação Padre Júlio tem mais uma pergunta aqui para o senhor eu coloquei também o pix da sua paróquia tomei essa liberdade que está fixada lá no seu Twitter para o pessoal fazer doações se eles quiserem Verônica Nascimento mandou aqui coraçõezinhos para o Padre Júlio Marcelo Silva Gomes mandou para a gente um ser humano totalmente admirável o Padre Júlio Lancelotti e aí o Túlio tem uma pergunta muito boa o senhor conversou com o Papa e aí o Túlio pergunta aqui como é que o Vaticano reage às ameaças que o senhor sofre eu acho que assim o Vaticano acompanha o mundo todo então é difícil deles terem informações porque as informações que chegam ao Papa passam também às vezes por muitas por muitos filtros mas quando eu falei com o Papa Francisco por telefone ele disse eu sei o que você passa sei dos sofrimentos que você tem sei das dificuldades e ele disse para mim nunca desanime e conviva com os pobres como Jesus convivia é isso que eu espero é isso que eu quero ele me disse não desanime não desanime então eu me sinto muito unido ao Papa Francisco ele disse agora também uma coisa muito bonita ele disse quem diz que ama e não muda é porque não conhece o amor eu acredito que amar os mais pobres amar os que ninguém ama amar os evitados e rejeitados é um ato político e um ato de humanização manifestar esse amor executar vivenciar esse amor principalmente conviver nós não amamos se não convivemos a gente pode conviver com a pessoa que está puxando a carroça a gente pode conversar com a pessoa que está na rua a gente pode lutar por eles e muitas vezes e o Papa Francisco pediu isso tenha um amigo entre as pessoas que são as mais rejeitadas e evitadas e essa amizade vai te comprometer e você vai entrar por um caminho que você não conhecia um caminho de defender o teu amigo empobrecido rejeitado e descartado padre tem mais algumas perguntas aqui do nosso público mas eu queria te fazer uma pergunta rápida é uma questão que me ocorre quando eu ouço a sua história e me emociona também um pouco quando eu escuto o senhor falar eu já tive experiência de ajudar uma pessoa de rua com um mínimo com alguma coisa que eu tenha na carteira tem alguns amigos que efetivamente estão nos movimentos de rua ajudando mais efetivamente essas pessoas mas o senhor fala do olhar das pessoas o senhor sente também o peso dessa luta que o senhor faz junto com a paróquia e às vezes o senhor acha que isso não vai ter solução eu penso aquilo que o Papa Francisco coloca na Evangelha e Gaudium a lógica do capitalismo neoliberal é o descarte e nós sabemos por dados de pesquisadores que a mobilidade social no Brasil se dá em nove gerações cada geração são 25 anos então essa situação de descarte é uma situação dramática muitas vezes na minha convivência com as pessoas em situação de rua 225 anos para quem não tem o número na cabeça tá gente 225 anos de pobreza pois é então quer dizer as pessoas dificilmente vão sair dessa situação hoje nós discutimos a questão do que é autonomia o que é autonomia dentro do Estado capitalista neoliberal a gente diz para todos vocês têm direito de ir e vir o morador de rua tem direito de ir e vir desde que ele pague a passagem de que ele consiga entrar no sistema de transporte então é uma situação de muita tortura de muita maldade e que muitas vezes nós não percebemos às vezes a proximidade ou a convivência tiram de nós a percepção do que essas pessoas vivem e é na convivência que nós vamos percebendo eu vejo muitas vezes que já vi muitos morrerem de maneira violenta de maneira natural pessoas que morreram nas ruas com hipotermia muitas vezes a gente diz aqueles que estão descartados são uma geração perdida são uma geração que é socialmente morta é o que alguns pesquisadores chamam de mistanásia é a morte social é decretada a morte social dessas pessoas então é uma sociedade que tem uma necropolítica que tanto foi agora escrito e pensado e teorizado em cima disso o que é essa necropolítica que decreta a morte dessas pessoas eles são socialmente mortos eles são eu disse outro dia até numa mídia social num canal de televisão eu me sinto um padre cancelado porque eu convivo com muitas pessoas canceladas lembram que a gente falava muito no governo anterior de que teve o CPF cancelado às vezes a gente tem a nossa identidade como pessoa como lutador como ser humano cancelado eu me sinto muitas vezes um padre cancelado e eu vivo no meio de muitas pessoas que estão canceladas às vezes eu vejo o esforço que eles estão fazendo mas também vejo a resiliência que eles têm de não conseguir sair da situação que estão eu vejo alguns chorarem amargamente o esforço que fazem e não conseguirem mudar a situação às vezes a inconformidade às vezes eu vejo a oração deles o desespero deles na oração e de não conseguirem alguns falam para mim padre por favor me ajuda a arranjar um trabalho me ajuda a arranjar uma coisa para fazer vejo aqueles que trabalham mais de 12 horas por dia para ganhar 50 centavos menos o quilo do papelão de trabalhar com material reciclável de serem insultados nas ruas de serem maltratados eu vejo as mulheres que não conseguem ter um absorvente higiênico as pessoas que falam para mim padre eu queria tanto um desodorante queria um sabonete querem ter uma cueca limpa para poder usar quantos falam para mim padre faz um mês que eu não troco essa calça vejo aqueles que tomam banho com a roupa e tem a roupa no corpo para secar o aumento da tuberculose entre a população em situação de rua o aumento de doenças sexualmente transmissíveis é negada toda a subjetividade dessas pessoas e depois quando a gente recebe essas ofensas esses bilhetes ofensivos essas ameaças a gente fica aturdido pensando diante de todo esse sofrimento de todas essas situações que passam como que desapercebidas e que é só na convivência que você percebe o cheiro da fome a lágrima de dor a solidão ninguém toca nessas pessoas ninguém tem carinho por eles ninguém diz uma palavra boa para eles ninguém pergunta como eles estão por isso eu valorizo tanto o olhar tem alguns que eu levo meses para conseguir conversar e para conseguir que eles aceitem o nosso olhar eu fico impressionado quando eu converso com eles na roda de conversa o silêncio que eles fazem e como eu chamo também a atenção deles outro dia na roda eu falei para eles quando vocês olham para mim vocês enxergam quantos aí eles ficaram em silêncio me olhando e falaram um eu falei vocês enxergam um só eu sou um só aí tem dez pedindo coisas e eu sou um só e quando vocês olham para mim e veem um só vocês veem um moço ou um velho aí eles olharam para mim e ficaram em silêncio e um falou a gente vê um velho eu sou um só e sou um velho então assim que vocês têm que me tratar eu sou um e sou um velho então assim que vocês têm que me tratar então é muito interessante essa convivência eu aprendo todo dia com eles eles também aprendem comigo um aprende com o outro como dizia o Paulo Freire ninguém ensina os outros a gente aprende uns com os outros então essa aprendizagem contínua de entender o mundo de ler os olhos deles às vezes eu acho interessante quando eles me contam uma determinada história eu falo assim agora você vai lá na frente do espelho e conta essa história olhando para você mesmo se você acreditar no que você está falando para mim eu vou acreditar também aí eles falam nossa, você pega duro eu falo então mas a gente tem que confrontar para encontrar a verdade a verdade de cada um a verdade que às vezes é a dor que se expressa na mentira que se expressa na malandragem eu gosto muito do filme do Ariano Suassuna o alto da compadecida se eu já assisti uma centena de vezes eu quero assistir mais uma centena de vezes e aprender com aquele filme quem não assistiu assista quem assistiu uma vez assista duas quem assistiu duas assista quatro e aprenda quando a compadecida diz a malandragem é a maneira do pobre sobreviver e a gente tem que entender como é que esse sofrimento se manifesta e como é que você lida com essa dor sem desprezar mas mesmo no confronto ser um confronto onde a dor é confrontada com o amor querido César Calejão tá de volta aqui ele teve um problema lá de energia César tá ouvindo a gente? tô ouvindo desculpa acabou a energia tava escutando o padre Júlio falar no 4G do celular no escuro escuro né tava no escuro e pensando como é bom ouvir uma alma serena num momento de loucura desse que a gente vive uma coisa que que eu me sinto sempre é um esfarrapado e de estar junto com esses esfarrapados como dizia o Paulo Freire e quem está junto dos esfarrapados vai saber o que significa isso ver a alma dessas pessoas esfarrapada juntar os pedaços dos sentimentos entender as emoções entender a raiva deles lidar com a raiva que também eles têm com o descrédito mas também com o bom humor com a alegria com as histórias que eles contam com a resiliência que é fabricada com a resistência que é feita em comum eu digo pra eles e outro dia eles ficaram me olhando quando eu tava dizendo com uma uma um pesquisador dizendo eu pego duro com eles também cobro confronto cobro as coisas e às vezes eles falam pra mim você tá bravo hoje você tá de bom humor como é que você está então é só na convivência e saber que se você quer bem o teu confronto não quebra mas te humaniza porque você chora com eles e ri com eles come com eles participa da vida sabe das dores e uma das coisas que eles têm muito claro eles falam muito pra mim isso na hora de pular na bala você pula na bala com a gente então a gente tem que na luta como dizem os zapatistas saber do lado de quem você anda e pra onde que você vai e também tem muita beleza né Padre Júlio quando eu escuto e vejo a sua luta aquele dia que eu visitei a vossa igreja ali e eu tive o privilégio de poder conversar um pouco com o senhor ali durante uns 30 40 minutos eu nem tinha lançado esse livro Os Esfarrapados e a gente ficou conversando a respeito dos outros livros o senhor ficou me contando um pouco da da vossa rotina ali e é lindo perceber o carinho que essas pessoas também tem com o senhor e o quanto eles lhe protegem e o quanto tem uma beleza ali porque quando a gente olha pras pessoas em situação de rua a gente tende a ver só as dificuldades e a miséria né e tem toda essa dimensão de uma beleza de uma solidariedade que via de regra não existe entre as classes mais abastadas né Padre Júlio as classes mais abastadas a gente vê um nível de competição e de agressividade muito mais incisivo isso eu acho que é lindo do seu trabalho também porque demonstra que além da luta além da dor e além das dificuldades que naturalmente existem quando você está em situação de rua também existe muita beleza também existe muita solidariedade ali que se aplica né sem dúvida e assim essa resistência que eles têm e uma das coisas que a gente tem refletido muito é de que na população que está na rua também tem terraplanista também tem homofóbico também tem misógino também tem machista porque eles estão atingidos pela ideologia dominante que atinge a todos e eu sempre lembro muito daquilo que diz a Simone de Beauvoir os opressores não teriam tanto poder se não tivessem tantos cúmplices entre os oprimidos e aquilo que nos diz depois nosso queridíssimo Paulo Freire quem não passa por uma educação libertadora o oprimido quer ser opressor então você tem que lidar com isso também e clareando com eles essas questões no macro e no micro e é interessante eles também irem desenvolvendo uma consciência de classe percebendo o lugar social que eles estão e não assumindo que eles são pobres porque eles são culpados da sua pobreza mas porque eles são pobres porque eles foram empobrecidos e porque foi tirada deles todas as possibilidades de uma vida digna e de uma vida eu não digo com dignidade porque a dignidade deles ninguém tira mas de uma vida com respeito a sua dignidade é tirado eles são roubados eles são saqueados eles são é tirado deles a possibilidade de viver uma vida com dignidade e com respeito a sua dignidade então tudo isso é um grande desafio é uma grande aprendizagem e é uma luta que rejuvenesce é uma luta que compromete é uma luta que amoriza é uma luta conflituosa é uma luta difícil é uma luta como dizia Dom Pedro Casaldáliga somos soldados derrotados de uma luta invencível é assim que eu me sinto lindo padre uma pergunta aqui o Levi também o pessoal está querendo recuperar a tua história quando é que o senhor sentiu que podia fazer esse trabalho de hoje então não tem um momento eu acho que é uma construção eu apanhei tanto que eu respondi isso que perguntaram quando é que você decidiu a tua vocação como no casamento como na vida religiosa tudo é uma construção contínua todo dia você tem que escolher o teu amor e todo dia escolher o amor pelo qual que você vai viver e dar sentido a tua vida hoje essa é a minha identidade eu não me entendo fora dessa luta eu não me vejo não me entendo não me identifico fora dessa luta quando isso começou não sei acho que sempre eu tive essa esse desejo de estar unido com os mais pobres com os derrotados com aqueles que lutam por uma vida onde a alegria seja para todos onde o alimento seja para todos onde todos os bens sejam um bem comum e eu procurei isso na expressão da vida religiosa na teologia na filosofia em todas as coisas e encontrei isso esse sentido de vida no próprio evangelho no cristianismo e eu busco me entender assim me entender assim assim que eu me entendo e assim que eu dou sentido para a minha vida lutando perdendo sofrendo alegrando encontrando possibilidades e impossibilidades enfrentando resistindo chorando e sorrindo tem mais algumas perguntas César? não sei se você quer fazer alguma pergunta antes mas eu quero eu quero complementar uma uma fala do senhor que a meu ver é genial o argumento nela contido é genial quando o senhor diz que as pessoas que estão em situação de rua elas não elas não elas não entendem elas entendem que aquilo é a responsabilidade delas e elas não veem elas se culpam elas não veem o panorama mais amplo de como é que isso se produz nesse livro no Esfarrapados Padre Júlio eu trago isso para o cerne da minha abordagem porque eu acredito que esse é um ponto central daquilo que a gente precisa trabalhar no nosso debate público o desenvolvimento humano a meu ver ele é histórico e cultural ele não é biologicamente determinado e todo o substrato por exemplo que anima a proposta da extrema direita e invariavelmente incorre nesse tipo de ódio com o qual o senhor tem que lidar constantemente pressupõe que existem seres humanos mais fracos e outros mais fortes por natureza que existem seres humanos que são superiores porque nasceram superiores devem governar e pessoas que são mais fracas por natureza então quando o senhor me diz que faz esse trabalho para que as pessoas ganhem consciência de classe para que elas entendam que existe todo um contexto que te compele em determinada direção eu achei isso genial eu só achei que eu tinha que acrescentar isso porque de fato é raro a meu ver que as pessoas tenham esse nível de clareza e adotem essa perspectiva num trabalho de conscientização que o senhor faz com maestria obrigado por isso e essa dimensão dos esfarrapados tem a ver com isso que o senhor falou mesmo tem a ver com os esfarrapados que estão em situação de rua de muitas maneiras mas tem a ver com as pessoas que se identificam com eles que é o caso do senhor sofrem junto com eles e com eles também lutam então o senhor é a inspiração segundo a qual eu escrevi esse livro e porque eu dei o nome de esfarrapado seguindo a obra do Paulo Freire nós estamos nessa luta constante e uma luta que não é minha e nossa é uma luta de muitos eu gosto muito de que eu tenho falado para os estudantes de teologia que muitas vezes nós sabemos a história da teologia e sabemos pouco a teologia da história e eu estava falando agora com professores da área de direito da universidade do norte do Paraná dizendo que os operadores do direito tem que estudar mais filosofia do direito e nós passamos por um processo de emburrecimento a educação brasileira sofre muito pelo positivismo e o positivismo teve uma influência terrível na nossa educação até a nossa bandeira tem escrito Ordem e Progresso que é um dístico positivista e com Anísio Teixeira a influência do positivismo foi muito forte no nosso processo educativo eu ainda sou da geração que nós tínhamos o clássico e o científico e agora a gente vai tendo essa escola do nível médio que é bom que os estudantes e os secundaristas lutem por uma transformação e uma mudança porque nós fomos tirando a capacidade das pessoas exercitarem o seu pensamento o seu espírito crítico e criativo e estamos ligando o nosso processo educativo muito a um utilitarismo e a um pragmatismo que é servidor de uma meritocracia que desumaniza então nós fomos esquecendo e eu acredito que a população de rua no fundo é uma reserva moral contra esse utilitarismo eles de certa forma muitas vezes sobrevivem a despeito do capitalismo da meritocracia do utilitarismo no ócio criativo padre eu sei que o senhor precisa descansar e foi um dia duro hoje até com a própria ameaça mas só três chats rapidinho e uma pergunta Alessandra Nóbrega diz aqui padre sou professora da área periférica suas palavras me recordam meus alunos muito insensíveis e tão violentos e preconceituosos ou com preconceitos obrigado por sua luta Eduardo Caselato coloca aqui já disse que sou agnóstico eu também Eduardo mas tenho profunda admiração por alguns religiosos o padre Júlio se há alguém que se assemelha com Jesus de Nazaré essa pessoa é o senhor te amo do fundo do meu coração diz o Eduardo e aí tem uma colocação aqui do Iniciativa Inspiração que é um querido amigo que inclusive desenvolve games pra galera da periferia viu segurança do Ricoi chutando uma mulher em situação de rua discutir ele me agrediu também levei seis pontos tive que abrir um BO porque ele também era da GSM você tem uma dica padre e a gente deve se preocupar com essas eleições pra prefeito padre ah sem dúvida a gente tem que preocupar muito e perceber muito de que nós estamos vivendo uma situação dramática da prefeitura nunca a prefeitura de São Paulo teve tanto dinheiro como tem agora e nunca a prefeitura de São Paulo esteve tão submetida e subjugada pelos interesses do mercado imobiliário como está agora então nós temos que tomar bastante atenção não só pro executivo pro prefeito vice como temos que estar bem atentos pra ter uma câmara municipal que seja realmente um espaço de discussão popular e democrático não de uma democracia formal mas de uma democracia real e participativa é uma luta de todos nós nos conselhos tutelares nos conselhos municipais nos conselhos de saúde nos conselhos de moradia em todos os conselhos como da criança e do adolescente tudo isso a gente tem que não aparelhar esses conselhos pra grupos religiosos e grupos de ideologias de dominação e de ideologias muito voltadas pra interesses elitizados a gente tem que lutar pra humanizar a nossa cidade é isso padre Júlio queria agradecer muito sua presença e bom descanso bom trabalho padre estamos juntos obrigado obrigado demais muito bom estar com vocês faz bem pra saúde mental obrigado um abraço beijo enorme obrigado tudo de bom padre Júlio Lancelotti aqui conosco César que entrevista hein cara você vê que a questão não é a religião ou não quando você tem o padre Júlio além de ser um padre maravilhoso um humanista maravilhoso ele é um intelectual então você vê que assim a a serenidade a paz o nível da conversa com ele é algo assim cara é um bálsamo é um privilégio poder de fato trocar ideias com alguém como o padre Júlio e a gente precisa muito de padre Júlio cara a nossa sociedade hoje mais do que nunca Pedro esse nível de inteligência de humildade de humanismo de quem topa tá na linha de frente auxiliando quem mais precisa o cara é lindo padre Júlio é lindo é lindo precisamos de mais padre Júlio de mais jornalismo investigativo e precisamos do nosso colega que está aqui nos bastidores a gente deixou o Leandro esperando mas acho que foi por uma boa razão tudo bem Leandro seja bem-vindo estamos atrapalhando aí teu sono também como é que você tá imagino tudo ótimo o padre Júlio tem prevalência né obrigado meu irmão Demori você é outro lindo também é sempre um prazer interagir contigo eu convidei o Demori eu e o Zambarda convidamos o Demori aqui hoje porque o Demori a meu ver já disse isso várias vezes não é rasgação de seda como eu vejo ele é o principal jornalista investigativo do país eu tô trabalhando a edição e o prefácio de um livro que chama O Processo do Niels Melzer que conta a história de perseguição do Julian Assange tem um compilado de coisas assim de documentos extremamente denso um trabalho extremamente profissional esse encontro eu tive com o John Shipton que é o pai do Julian Assange aqui em São Paulo hoje essa conversa que eu tive com ele foi hoje à tarde e o Demori também tá nesse projeto ele vai escrever o pós-fácil desse livro que eu vou escrever eu tô editando e vou escrever o prefácio então convidei o Demori o Demori é um cara que acompanha além de ser um ícone do nosso jornalismo investigativo é um cara que acompanha a própria história do Wikileaks desde de muito cedo e eu quero começar antes de te passar Demori coloca de novo na tela Pedrão não sei se dá pra ler mas se não der eu leio aqui a minha foto com o John Shipton opa, pera que eu vou colocar de volta só um minutinho eu conversei uns 20 uns 20, 25 minutos Zambarda e Demori com ele ali o cara sensacional muito simpático muito inteligente muito carinhoso e tal e eu fiz a transcrição a tradução de uma parte da parte que mais me tocou daquilo tudo que ele me disse ele trouxe quando ele foi pro sul do país esteve com o Demori inclusive ele trouxe um estudo gente prestem atenção em tudo isso que segue agora que eu vou dizer pra vocês da Brown University que diz que os Estados Unidos ao longo dos últimos 21 anos quando se começa aquela guerra ao terror e tal depois do 11 de setembro eles destruíram sete países e meio e eles deixaram 38 milhões de pessoas como refugiados e eles mataram 4.6 milhões de pessoas esses são dados da Brown University tem um estudo que chama Cost of War que vale a pena pesquisar também nessa ocasião hoje quando eu conversei com o Chipton ele me disse o seguinte eu perguntei a respeito pra ele ele me deu diversos exemplos e chegou nisso que eu vou ler pra vocês agora abre aspas ele disse o seguinte na divulgação dos telegramas via Wikileaks e a 250 mil telegramas existem ataques a casamentos e funerais na fronteira do Paquistão e do Afeganistão esses materiais revelam os procedimentos da seleção de alvos dos Estados Unidos e a metodologia utilizada para eliminar esses alvos podemos concluir assim o ponto alto da vida dessas comunidades é o casamento entre um jovem casal todos os recursos daquela comunidade e das famílias são reunidos para sustentar os recém-casados porque aí está o futuro dessas pessoas o entendimento disso por antropólogos de oficiais especialistas em alvos nos Estados Unidos é que para atacar essas comunidades você destrói o ponto mais importante de suas vidas os casamentos que é o início de uma nova vida e os funerais quando eles honram os seus mortos portanto os ataques a casamentos e funerais pelas forças militares dos Estados Unidos não eram acidentais com a liberação dos cabos desses telegramas portanto o trabalho que pessoas como o Demore como o Julian Assam fazem esses acidentes entre aspas pararam de acontecer em última análise é isso que está em jogo e é por isso que os Estados Unidos tentam desesperadamente silenciar o Demore o Demore graças a Deus ainda não o Julian Assange porque é esse tipo de coisa que está em jogo né Demore da onde veio esse deve ter muito mais né cara é chocante cara você tinha me mandado isso mais cedo também né eu consegui ler depois te respondi e a gente vê as coisas acontecendo muitas vezes na frente dos nossos olhos né como a gente viu essa guerra ao terror que aconteceu principalmente depois de 2001 né eu me lembro até hoje eu estava na faculdade nesse dia um dos raros dias que eu ia para a faculdade inclusive cheguei na faculdade de manhã e estava lá tomando café no bar da faculdade vi as torres pegando fogo né e logo depois daquilo a gente vê aí o todo o ímpeto dos Estados Unidos para ir para cima desses países né e a consequência disso não foi só imediata né César a gente está vendo a consequência disso agora eu entrei em contato com o Equilix em 2008 eu tinha falado para você antes né na nossa conversa de tarde eu tinha ido morar na Itália na época eu tinha alguns documentos para que eu não sabia o que fazer com eles ainda era um jovem jornalista né não tinha emprego em lugar nenhum enfim não tinha muita muita saída para aquilo e aí em algum momento algum amigo falou olha tem esses caras aí né tem essa Wikileaks aí que é uns caras que estão recebendo documentos para publicar e eu entrei em contato com eles na época eles tinham um sistema que você mandava um chat pelo site deles mesmo e eles respondiam né um chat criptografado e tal conversamos no fim a história não foi adiante mas ali veio a minha curiosidade sobre a Wikileaks né e acompanho a Wikileaks desde então né falando de 2008 nós estamos em 2023 portanto já é um bom tempo que eu acompanho o trabalho deles né inclusive nas discussões teóricas sobre o jornalismo né sobre os novos modelos de jornalismo sobre se esses arquivos devem ou não ser publicados todos na íntegra como o Wikileaks publica ou não sabe já cheguei a várias conclusões diferentes em vários momentos da vida assim né sobre isso nessa maneira de fazer jornalismo mas a gente vê que tem duas coisas importantes aí né César nesse texto que você leu a primeira delas é a gente identificar mais uma vez como esses presidentes americanos todos eles sem exceção Obama incluindo são criminosos de guerra né e aqui não se trata da gente fazer um discurso tudo nos Estados Unidos é ruim todo o mal do mundo é dos americanos eu não sou o tipo de cara que cai nesse canto da sereia assim porque eu acho que a humanidade é um tanto mais complexa do que isso não acho que outros países sejam muito melhores na maior parte das vezes e também não acho que outros países numa possível nova ordem mundial se ganharem tanto poder e influência no mundo como ganhar nos Estados Unidos também não acho que serão que teremos um futuro lollipop os dominantes costumam dominar a seu modo e quando precisa fechar a rosca eles vão lá e fecham a rosca mesmo acho que o país quando ganha muito poder aliás é disso que se trata o jornalismo o jornalismo trata sempre de tentar manter o poder sob controle então os Estados Unidos tem esse papel no mundo porque eles ganharam muito poder não acredito que seja uma coisa natural dos norte-americanos não acredito nesse determinismo geográfico não tem nada a ver com isso tem a ver com poder os caras ganharam muito poder e quando você tem muito poder a tendência natural é abusar do poder é isso que acontece sempre com os seres humanos ao longo da história da humanidade você é um cara que lida muito com história e você sabe muito bem disso então os caras primeiro a gente vê mais uma vez como Bush Júnior o Obama a Hillary também vamos lembrar que foram descobertos planos que foram publicados depois de telegramas que tinham telegramas da Hillary Clinton dizendo que uma das opções era matar o Assange eles discutiram isso na sala da presidência então a gente está falando de criminosos de guerra quando a gente fala hoje a gente tem o Putin por aí Putin é um criminoso de guerra a gente esquece que os presidentes americanos são criminosos de guerra também a gente coloca o Putin numa prateleira hoje como se fosse uma coisa excepcional na história da humanidade nossa que incrível esse cara como ele é um criminoso de guerra a gente olha para o lado o Obama foi um criminoso de guerra o Biden está sendo um criminoso de guerra não está porque não foi para a guerra ainda mas o Trump foi também o Bush foi também o Clinton foi também todos eles foram Iraque Irã Irã contra invasão de embaixada plantando espiões em todos os lugares do mundo aquela coisa toda agora as consequências da guerra ao terror a gente vê hoje principalmente para fora dos territórios que foram destruídos o Iraque nunca mais se recuperou o Bagdá nunca mais se recuperou o Afeganistão nunca mais se recuperou esses países foram completamente destroçados e estão em pedaços até hoje a exportação de democracia americana não funcionou de fato agora o Assange ele é um símbolo desse último grande movimento americano norte-americano rumo a essa dominação mundial eles acabaram fazendo essas guerras o Assange foi o cara que publicou os documentos e mostrou olha só o que esses caras estão fazendo lá vamos lembrar que esses documentos eram classificados todos eles eram altamente sigilosos publicou vídeos também tem um vídeo terrível de um helicóptero Apache dos Estados Unidos fuzilando jornalistas e crianças e civis em solo da Reuters isso esse vídeo foi o primeiro que ganhou atenção mundial quando esses documentos foram publicados e o Assange hoje ele é um símbolo que os Estados Unidos usam para mostrar para outras pessoas que se alguém fizer de novo o que ele fez o seu destino vai ser igual ao do Assange então na verdade nessa conversa com o John você deve ter sentido isso também César ele fala no filme inclusive veja o filme o filme vai estar nos cinemas do Brasil 31 de agosto ele fala no filme que mesmo que o Julian seja libertado agora os Estados Unidos já ganharam essa história porque eles forçaram o Julian a ficar dentro da Embaixada do Equador por sete anos morando numa Embaixada de empréstimo pela boa vontade dos governantes equatorianos na época não podia botar o pé para fora da porta o cara ficou imaginem vocês ficarem sete anos morando na casa de vocês onde vocês tem videogame televisão tudo o que vocês querem o cara ficou sete anos morando na casa dos outros num quarto arranjado numa cozinha dentro de uma Embaixada ele começou a ter problemas psiquiátricos muito sérios lá dentro o próprio John o John tem traços de Asperger e o Julian também eles falam sobre isso no filme inclusive e aí o Julian começou a ter problemas psiquiátricos seríssimos lá dentro óbvio confinamento imagina as pessoas ficam trinta dias no Big Brother e falam que ficam malucas imagina ficar sete anos numa Embaixada aí ele sai de lá arrastado pela polícia metropolitana de Londres sob ordens de um novo governo equatoriano que chuta ele da Embaixada o Lenin Moreno quando assume depois do Rafael Correa expulsam ele da Embaixada antes de expulsá-lo eles contratam uma empresa espanhola que instala câmeras na Embaixada espionam o Assange vendem essas espionagens todas para o governo dos Estados Unidos e pra que? as pessoas se perguntam né César pra que espionar o Assange dentro da Embaixada o cara comendo sardinha e andando de skate ora eles usaram isso pra destruir a imagem pública do Assange pregando ele de maluco foi justamente pra isso primeiro que eles grampearam todas as conversas que o Assange tinha inclusive com seus advogados grampearam todas as conversas ceia de Natal tudo tudo e depois pegaram imagens do Assange andando de skate jogando bola e tal e publicaram isso vazaram isso na imprensa aos pedaços pra mostrar que o Assange era um doido um maluco essa destruição da reputação do Assange ela faz parte desse jeito de quebrar o Assange eles quebraram ele psicologicamente ele sai da Embaixada Equatoriana arrastado por quatro policiais com uma barba enorme com uma cara que era a cara que os Estados Unidos queriam mostrar pro mundo uma cara de maluco só que não era uma cara de maluco era uma cara meio de terrorista meio de terrorista isso parecia um terrorista meio islâmico meio aquela coisa que as pessoas olham de relance pensam ah esse é um terrorista esse aí tem que se fuder mesmo e aí ele sai de lá ele vai pra prisão uma prisão de segurança máxima nas cercanias de Londres ele tá lá desde 2019 ele tá numa solitária vê a luz do sol poucas vezes por dia não pode receber visitas visitas caso raríssimas exceções como foi o caso do casamento dele ele casou na prisão né em 2020 se não me engano no meio da pandemia quando o John tava no Brasil agora por exemplo eu perguntei pra ele se ele ia falar com o Julian ele falou que não conseguia falar com o Julian porque o Julian não tem créditos pra ligar pra fazer ligações internacionais então o John tá fora da Inglaterra durante todo esse tempo fala pouquíssimo com o Julian praticamente não fala com ele e aí mesmo que ele seja libertado os Estados Unidos já ganharam essa eles amedrontaram futuros whistleblowers futuros jornalistas do mundo todo dizendo se você publicar segredos sobre os crimes dos Estados Unidos esteja você onde estiver nós vamos te procurar nós vamos te prender e nós vamos pedir a sua extradição lembrando Julian Assange não é cidadão americano ele é um cidadão australiano preso na Europa e os Estados Unidos como polícia do mundo se colocam na posição de levá-lo para os Estados Unidos e há boatos desde 2021 os Estados Unidos desmentem isso mas inicialmente havia boatos muito concretos de que se ele fosse condenado em um dos 18 processos que ele responderá nos Estados Unidos caso vá para lá e eu espero que não ele pode ser preso em uma prisão chamada Supermax que é uma prisão considerada o Abu Ghraib nos Estados Unidos é uma prisão onde está El Chapo onde estão gente com problemas psicóticos serial killers essas pessoas que fazem mass shooting nos Estados Unidos você fica numa solitária você só recebe comida através de um buraco na porta para você sair da porta você tem que se ajoelhar no chão colocar suas duas mãos para fora eles algemam a porta com você abrem a porta com você ajoelhado colocam eventualmente a depender do tipo do preso um capuz no rosto levam as pessoas para fora podem manter as pessoas em grades em jaulas pequenas isoladas como forma de punição e a lei dos Estados Unidos em geral não alcança a Supermax ela tem uma legislação privada nos Estados Unidos própria onde eles têm o direito de fazer quase qualquer coisa com os presos isso tudo um cara que recebeu informações de fontes e publicou essas informações em uma plataforma de internet esse é o caso do Julio Assange meu caro é brutal brutal Pedro vou pegar aqui só algumas questões aqui do povo dos chats aqui Gaitana está falando que eu não li o superchat dela Gaitana como você elogiou o Padre Júlio eu só joguei na tela eu priorizei as perguntas tá gente eu tenho que botar uma ordem de prioridade senão fica complicado a Eleara Maria Manfred manda aqui Demore tu não leste meu bilhete agradecendo a Sara Vivaco e o DCM por renascer o Assange no Brasil sim, verdade a Eleara ela foi lá no dia mas ela viu a confusão que foi no final ela me levou um bilhete e primeiro eu não entendi o que ela falou aí depois ela falou só agradecer a Sara Vivaco que a Sara falou bastante sobre o caso Assange inclusive aqui no DCM e tal mas Eleara você viu a confusão que se formou no final o John levantou tinha uma outra moça que queria mandar um recado e eu não entendi que recado virou uma zona no final lá todo mundo queria tirar foto com ele e acabou que não deu tempo então tá aqui feito o registro Demori eu queria fazer uma pergunta pra você inclusive gente falta pouquinho de superchat se vocês quiserem fazer perguntas fiquem à vontade a gente vai ler se não lemos a gente mostra na tela a gente dá um jeito a gente teve você sabe mais do que eu que o hacker da Vaza Jato ou a fonte que encaminhou aqueles arquivos pra vocês não é um herói mas a gente teve o caso do Walter ter sido condenado por 20 anos a gente sabe que a decisão ainda cabe recurso e que muito provavelmente essa pena vai ser amenizada não se trata de santificar ele ou não mas o fato o que ele fez contra os procuradores de Curitiba contra o ex-juiz não é de uma certa forma também um pouco ainda mais a gente sabendo vocês fizeram uma reportagem com a agência pública que houve uma colaboração dos procuradores com o FBI de como o sistema pune quem denuncia as suas próprias engrenagens incluso até o próprio hacker com certeza a pena que o Walter está tomando agora a gente já falou sobre isso várias vezes Pedro e só nas últimas semanas eu decidi falar mais abertamente sobre o Walter eu nunca tinha falado sobre ele mas com os novos acontecimentos enfim já está cada vez mais claro que não há nenhum para as pessoas entenderem eu mantive por 4 anos e meio anônima a fonte que entrou em contato com o Intercept por mais que parecesse meio bobo às vezes porque obviamente as pessoas sabiam que era o Walter ele tinha falado que era ele a Polícia Federal falou que era ele o juiz falou que era ele todo mundo falava que era ele mas a fonte tinha vindo até nós pedido sigilo então até como um sinal para as fontes que eventualmente vêm falar comigo para as pessoas saberem que até mesmo passando ridículo eu mantenho a palavra de que a pessoa pediu sigilo e a pessoa nunca despediu mas hoje fiz uma análise umas duas ou três semanas atrás quando começou a rolar esse caso da Zambelli eu acho que hoje quatro anos e meio depois da Vaza Jato já não faz mais sentido eu manter esse sigilo sobre ser o Walter ou não porque agora a história já está muito mais consolidada e eu falar hoje sobre ele não o coloca mais em risco nem menos em risco do que a situação atual dele então fiz essa avaliação comecei a falar mais sobre o Walter o Pedro é testemunha disso nunca falei sobre o Walter nem bem nem mal nem ser herói nem ser bandido nem nada isso na verdade Pedro pouco me interessa como jornalista eu não sou um tipo de jornalista que avalia caráter de fonte nem nada o que me interessa é se a fonte tem um material importante de interesse público e se eu como jornalista usando a minha capacidade investigativa tenho capacidade de averiguar que aquilo é verdadeiro que aquilo não é falsificado que aquilo tem procedência e tal quanto mais eu souber sobre os interesses da fonte tanto melhor para mim porque eventualmente o jornalista é usado para lá e para cá e a gente muitas vezes não sabe mas olha no limite Pedro mesmo que eu soubesse que eu poderia ter sendo usado pelo Walter por uma vingança pessoal dele contra o promotor de Araraquara porque essa é a verdadeira história sobre o motivo pelo qual o Walter chegou nessas conversas não mudaria a minha decisão e nem acredito que a dos meus colegas na época de publicar o material da Vaza Jato porque o que estava em jogo ali era muito maior do que o problema do Walter com o promotor da cidade onde ele morava então isso na verdade era irrelevante o Walter eu não gosto muito da comparação dessas pessoas porque a gente coloca elas todas na categoria de whistleblowers ou de fontes mas elas são pessoas o Snowden é muito diferente do Julian o Julian é muito diferente o Snowden sim é uma fonte o Julian não o Julian é um jornalista um publisher um editor um dono um criador de plataforma de publicação o Snowden ele era um especialista muito refinado no tipo de material que ele estava vazando para a imprensa na época ele conhecia aquele material tanto é que a primeira pasta que ele entrega para o Glenn Greenwald na época estava escrito first look tipo assim olha isso aqui primeiro e o Glenn abre aquela pasta aquela pasta tinha todas as indicações o que significavam as siglas como é que era o nome dos programas de espionagem o que a NSA fazia quais eram as empresas que colaboravam então o Snowden é a fonte que todo jornalista sonha que tem um material incrível na mão e conhece muito o material né o Walter não é um Snowden nesse caso o Walter conhecia muito pouco o material que ele passou para frente depois até pelo tempo que ele ficou com esse material ele ficou muito pouco tempo com esse material eu digo com segurança que todos os jornalistas que trabalharam na Vaza Jato conhecem o material da Vaza Jato muito melhor do que o Walter não há comparação o número de horas que nós gastamos em cima daquele material em relação ao tempo que o Walter gastou ele não era uma fonte especialista né e ele não era uma fonte também ao contrário do Snowden movido por nobres ideais de novo isso não faz diferença nenhuma na hora da gente contar a história né isso só é um dado histórico de fato do background das coisas mas o Walter já falou ele próprio ele estava se movimentando por interesses pessoais ele tinha uma questão com o promotor de Araraquara queria se vingar do cara e queria descobrir como entrar no celular do cara para fazer de repente ali uma chantagem um blackmail uma coisa assim essa é a história do Walter né agora isso posto 20 anos de cadeia para o Walter Delgatti eu tenho certeza que isso vai ser reformado no Tribunal de Justiça essa pena não faz nenhum sentido sob nenhuma perspectiva o juiz considerou um monte de coisas ali propositalmente juntou 5 pessoas no mesmo crime mesmo o Walter dizendo o tempo todo que foi ele que cometeu o crime e que usou os outros caras ali né usava a internet de um usava a casa da mãe do outro aquela coisa toda eles tinham concorrido em outros crimes anteriormente tá isso é importante eles tinham feito crimes de fraude de cartão de crédito golpe telefônico umas coisas assim estelionado alguns deles mas o juiz concluiu que por eles terem cometido os crimes anteriormente juntos então era óbvio que aquele eles também estavam cometendo a sentença é fraca do ponto de vista intelectual do ponto de vista técnico é uma sentença cheia de achismos né tem um momento que ele fala que um cara falou não eu não ia receber dinheiro para fazer isso aí o juiz fala o seguinte na sentença um comparsa do Walter Delgatti né o juiz fala o seguinte não mas dado o histórico de que você já havia recebido dinheiro de outros golpes que vocês deram juntos então mesmo que o juiz diz mesmo que o Walter Delgatti não tenha vendido os diálogos da Vaza Jato porque não vendeu de fato ou seja não oferiu lucros daquilo de fato não era um golpe de estelionato nem nada parecido se ele fosse vender você receberia então você também é parte do crime isso está na sentença dessa mesma maneira que eu estou colocando então o juiz esforçou a mão ali Pedro para botar mais de quatro pessoas juntas no mesmo processo porque com isso ele consegue pena de formação de quadrilha isso é infelizmente muito comum no Brasil você pega cinco moleques fumando maconha na esquina e quer enquadrar como tráfico se tem cinco já não é mais tráfico é formação de quadrilha também tem uma conta maluca da própria punição eles calcularam por cada celular invadido não foi o único crime isso aí eles levaram aquilo como sendo crime continuado ou seja o juiz encara o juiz o juiz soma as penas mas ele fala o seguinte contrariando inclusive o Ministério Público o Ministério Público é citado na sentença o juiz contraria o Ministério Público fala que aquilo não é crime continuado aquilo é um crime único aquele acesso que eles fizeram dos celulares o juiz fala não aquilo é um crime continuado porque eles também aplicavam golpes com celulares em outras pessoas de outras formas mas ora uma coisa são os estelionatos que eles cometiam a outra coisa é o que eles fizeram na Vaza Jato são coisas diferentes tanto é que não oferiram lucros com elas não chantagearam ninguém não golpearam ninguém com isso e aí depois o juiz soma mais penas por se tratar de uma autoridade com o Presidente da República ministro de Estado e tal porque envolveu o Moro então ali soma as penas também e soma uma pena ali que eu sinceramente eu posso estar muito enganado mas eu falei com outros falei com o Dr. Fernando Fernandes falei com outros juristas também falei eu não enxergo onde está a lavagem de dinheiro porque pensem a falta de lógica da sentença a sentença diz o seguinte encontraram vários dinheiros na conta do Walter Delgatti e dos outros caras eles não conseguiram confirmar a procedência do dinheiro tudo bem dinheiro de origem ilícita ok tudo certo então eles foram condenados por lavagem de dinheiro mas o crime que se está julgando no caso dessa sentença é o crime sobre a quebra dos telefones o acesso às mensagens dos telefones do pessoal da Lava Jato o próprio juiz admite eles não fizeram dinheiro com isso então logo o dinheiro que foi encontrado na conta dessas pessoas não advém do crime pelo qual eles estão sendo condenados então não pode existir lavagem de dinheiro neste crime a lavagem de dinheiro ela não é um crime per se ela depende de um crime anterior então ninguém é condenado só por lavagem de dinheiro você só é condenado por lavagem de dinheiro se antes você roubou um banco se antes você traficou droga se antes você bateu a carteira de uma velhinha então você tem que cometer um crime porque por óbvio você tem que ter dinheiro sujo para poder lavá-lo né vamos usar uma lógica elementar então se o próprio juiz fala na sentença Pedro que eles não oferiram lucros de nenhum modo isso é a decisão é o que investigação da Polícia Federal fala é o que o MP sustenta e é o que o juiz diz também na sentença então o dinheiro que estava na conta dessas pessoas que poderia ter origem ilícita com certeza imagino que tinha ele não está relacionado ao crime pelos quais não está provado né não não há relação porque eles não oferiram lucro esse negócio não deu dinheiro se não deu dinheiro não pode ser lavado um dinheiro que não existe jamais poderá ser lavado é uma lógica meio elementar eu acho a sentença ruim intelectualmente fraca né e imagino se ele tivesse dado tiros na cara do juiz ele teria sido condenado há menos anos né possivelmente não exatamente exatamente porque isso é pena de homicídio no Brasil e aí tem um detalhe né eu estava falando para o César até hoje à tarde a gente estava conversando na sentença do Delgat o juiz cita o Glenn Greenwald e ele fala o seguinte então aqui está a sentença né em desfavor de fulano beltrano ciclano e tal ele vai citando os nomes das pessoas né que serão as pessoas no fim da sentença condenadas por ele com a dosimetria da pena e tal e ele fala o seguinte que o Glenn Greenwald está fora está fora dessa sentença que ele dá agora unicamente por conta de uma liminar que o Glenn está protegido por uma liminar até hoje é do Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal o que que o juiz deixa a entender ali se o Glenn não tivesse protegido por essa liminar ele teria possivelmente no Brasil um destino parecido com o do Snowden ele seria condenado talvez mandado para prisão em fechado ou semiaberto não sei mas possivelmente condenado por esse juiz por este mesmo juiz sobre qual acusação a acusação que o próprio juiz já tinha cantado a pedra 3, 4 anos atrás contrariando o Ministério Público Federal o Ministério Público Federal pegou a investigação da Polícia Federal que ficou 2 anos investigando o Delgat a Polícia Federal concluiu que o Delgat agiu sozinho o Intercept não pediu nada para ele o Intercept não ofereceu nada para ninguém o Intercept não ofereceu dinheiro o Delgat não nos pediu dinheiro também nada nada disso aconteceu o MP pega essa investigação da Polícia Federal e vai até o juiz e fala estou oferecendo denúncia contra essas pessoas mas não vou oferecer denúncia contra o Glenn Greenwald porque ele não cometeu crime nenhum o juiz contraria a Polícia Federal sem nenhum indício novo contraria o Ministério Público sem nenhum indício novo e a vontade do juiz na época era indiciar o Glenn por ter ajudado essa quadrilha que eles identificam depois a cometer os crimes aí tem uma eliminada do Gilmar e segura a onda dizendo que não isso não pode ser feito porque o Glenn estava fazendo o que deveriam ter feito com o Snowden na Grã-Bretanha uma liminar de uma corte superior falando não o Snowden não o Julian o Julian é um jornalista então ele não ajudou ninguém a cometer crime como é que a história do Glenn no Brasil poderia ter se encontrado com o do Julian Assange ah o Glenn Greenwald ele sugeriu para a fonte da Vaza Jato que para se comunicar com ele tinha que baixar o aplicativo bem em vez do aplicativo C ele sugeriu para a fonte da Vaza Jato que para mandar documentos de modo sigiloso para o Intercept ele usasse o aplicativo Y o site X aí o juiz chega lá e fala isso aqui você está ajudando um criminoso a evadir da sua possível pena da justiça então você também está concorrendo com esse crime isso é o grande problema se o caso do Assange for julgado procedente ele for levado para os Estados Unidos alarga-se a possibilidade de juizecos no mundo inteiro se inspirarem no grande Estados Unidos da América e começarem a falar não uma fonte entrou em contato com você aí você falou para ela não olha só é o seguinte vamos se encontrar pessoalmente em vez de falar no telefone você está ajudando ela não se pega pela polícia então você está ajudando ela a cometer um crime isso não é aceito em nenhum lugar do mundo o jornalista não é jamais criminalizado por dizer para uma pessoa usar vamos falar pelo WhatsApp em vez de não sei o que vamos usar a criptografia baixa um PGP no seu e-mail vou te ensinar a usar a criptografia no e-mail isso nunca foi motivo de criminalizar jornalistas o caso do Julian é perigoso porque isso pode sim alargar o entendimento e os jornalistas do mundo todo vão se dar muito mal com essa história maravilha Demorinho uma aula cara uma aula sempre uma aula contigo a gente sempre aprende horrores vai descansar cara daqui a manhã eu sei que você tem que estar de pé 5 horas da manhã obrigado pela tua disponibilidade pela tua inteligência pela tua humildade é sempre um prazer meu irmão obrigado valeu estamos juntos e vamos avisando o pessoal quando sair o livro vai ser um prazerzaço estar nas mesmas páginas que você e obrigado pelo convite lá também meu cara e contem comigo porque vocês precisarem estamos juntos querido obrigado um beijo acompanha a grande guerra gente está aí na tela para vocês verem do site do Leandro valeu gente beijo valeu um beijo querido caraca apertei o botão sem querer acertei aqui tranquilo gente deixa eu dar um toque aqui hoje está tranquilo César falta 89 pila e não precisa me lembra dá para conversar deixa eu pedir desculpas aqui só a Gaetana ficou brava aqui comigo no chat Gaetana deixa eu tentar me explicar para você ela falou que tem um trabalho sério com o Padre Júlio e eu acredito ela mandou esse chat aqui para a gente lá no começo depois ela mandou reclamando para mim mas ela mandou mais cedo esse daqui o bolsonarismo libertou as feras em parte do nosso povo precisamos de mais seres humanos como o Senhor Padre Júlio que Deus o abençoe e nos abençoe muita força peço a Deus que fortaleça sua luta e fé eu não não liga a Etana porque eu estava priorizando as perguntas você estava reafirmando na verdade a colocação que o Padre Júlio disse que tem gente na rua que é bolsonarista que é às vezes aderente da ideologia conservadora peço desculpas por não ter lido o seu superchat mas agradeço seus 15 reais ela mandou essa contribuição e mandou outra de 5 e estão faltando 89 gente quem puder contribuir eu peço desculpas para vocês a gente tenta ler todos os chats mas eu tenho que priorizar as perguntas até para ter um bate-papo para ter essa dinâmica os elogios a gente mostra na tela o convidado vê mas a gente não prioriza esses elogios propriamente para ter esse diálogo Paulo Wilson coloca aqui esse aqui eu não li para o Demore por exemplo os juízes são semideuses no Brasil infelizmente mas ele contribuiu aqui para a gente ter o nosso bate-papo gente quem puder por favor falta só 89 para a gente encerrar agradecer a Celiana Santos que mandou 5 membros aqui de presente para a gente agradecer também ao Marcelo Ribeiro que falou que aqui tem jornalismo Avante DCM a Rocha Demore muito obrigado a todo mundo que está conosco aqui César você quer dar algum aviso você quer falar alguma coisa para todo mundo fechar aqui não acho que é isso cara sobre o caso Assange queria pedir um engajamento de vocês porque a mídia corporativa não vai fazer isso Pedro os jornalistas a la Globo News pessoas que moram em Manhattan e que estão preocupados com assim os holofotes e grana essas pessoas não vão se colocar em risco elas não vão contrariar interesses hegemonos para falar de Julian Assange entendeu então a gente depende do campo progressista a gente depende de veículos progressistas e das pessoas que entendem o que está acontecendo esse cara está sendo assassinado a conta gotas entende até honestamente eu acho isso Zambarda até você conhece a história do Antônio Gramsci certo sim morrendo na cadeia né é ele escreve cadernos do cárcere por exemplo ele é preso se eu não me engano com sei lá 26 anos e morre com 37 algo assim o cara fica 11 anos apodrecendo enlouquecendo aos poucos para vocês entenderem o Assange está numa cadeia de Belmarsh um dos capítulos que eu estou editando o livro que vai ter o meu prefácio e o pós-fácio do Demore conta que ele teve solitária prescrita por um médico e eles achavam todo tipo de desculpas Zambarda se assim se a condição de saúde do cara piorava ele tem que ficar em solitária para melhorar se a condição melhorou ele tem que ficar em solitária porque melhorou entende? achando todo tipo de subterfúgio para deixar o cara 23 horas por dia trancado sem nenhum tipo de contato humano pegando comida por um buraco e sendo filmado 24 horas por dia 7 dias por semana você consegue imaginar o que isso faz com o teu psiquismo? você já conheceu alguém que já foi preso César? já é enlouquecedor gente a gente fala principalmente a mídia a mídia tem um conluio criminoso com o Ministério Público e a Polícia e aí mostra sei lá uma cadeia de bacana e olha os privilégios eu vou pegar até um caso não estou defendendo o cara eu quero mais aquele apobo da direção na cadeia mas pegaram o Mauro Cid agora e mostraram que ele está num presídio legal ali no setor militar para dizer que esses caras têm privilégio gente mesmo que o cara esteja no lugar mais aconchegante do mundo é enlouquecedor é enlouquecedor é pior do que você é enlouquecedor para um cara culpado para o cara inocente é o pior dos mundos é não há como dizer e o Assange gente o Assange o Assange dessa injustiça ele é o principal jornalista político dos anos 2010 tanto que o Demore foi atrás dele eu conheço o trabalho da Natália da agência pública o próprio trabalho da Sara Vivaco o nosso trabalho aqui de conversar quando esse cara vai preso é como se eu ou você fôssemos presos também essa é a gravidade do que está acontecendo e não se trata necessariamente da gente santificar o cara como herói eu acho que todo mundo tem direito a ter seus graus ali de cinza mas o problema é o trabalho que deixa de ser feito a informação não vai chegar na porta das pessoas porque o Estado faz isso claro e o problema é que os próprios países perdem a sua soberania por conta desse processo que o Demore acabou de explicar para a gente aqui porque se não existem whistleblowers se não existem pessoas que estão dispostas a utilizar o jornalismo investigativo para mostrar o que de fato está acontecendo é óbvio que essas funções extraterritoriais é óbvio que impérios como os Estados Unidos se sentem confortáveis para agir como polícia do mundo e é óbvio que aí a gente retorna para um estado de barbárie no qual vale fundamentalmente uma lei da selva zambarda quem é mais forte quem tem mais poderio militar quem tem mais estrutura acaba fazendo valer as suas determinações pelo uso da força então eu peço que vocês se engajem com essa causa do Julian Assange procurem saber via rede social procurem o mínimo que seja sabe gente se for fazer uma postagem e colocar uma hashtag fria Assange é basicamente isso que eu peço quando a gente lançar os livros eu vou trazer alguns livros para a gente fazer aquele esquema que eu e o Zambarda fazemos aqui para quem depositar o superchat de 70 de 100 reais leva o livro é uma leitura muito interessante muito dolorosa eu ainda estou terminando de editar esse material e vou redigir o prefácio a conversa com o pai do Julian Assange hoje foi absolutamente forte tocante é algo que é inacreditável que isso aconteça no começo do século 21 principalmente Pedro para as democracias liberais que se vendem como arautos da moralidade e dos respeitos aos direitos humanos entendeu mas é isso aí meu caro vamos seguir em frente a luta como disse você viu que coisa linda que o Júlio o padre Júlio Lancelotti disse cara sobre ser um soldado derrotado que luta uma guerra que ele não pode vencer isso remete a dimensão do Darcy Ribeiro também que disse que eu perdi todas as lutas que eu me enfiei na vida eu perdi mas eu odiaria estar do lado das pessoas que me venceram então é isso ainda que a gente siga sendo derrotado ainda que a gente não consiga criar o mundo que a gente quer ver no nosso tempo de vida sigamos na nossa luta porque ela é absolutamente fundamental quinta-feira meio-dia eu e Zambarda estaremos aqui Zambarda bom descanso Calejão se cuida valeu um beijo tchau 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 gente gente vou ficar mais um pouquinho aqui com vocês estou vendo que vocês estão falando muito mal de mim aí no chat mas eu não vou brigar com vocês não na verdade eu vou agradecer vocês o que o Calejão falou é muito sério eu fico chateado mesmo quando vocês falam que eu não leio os chats e na verdade a gente tenta só organizar a leitura entendeu não é nem questão de eu li muitos dos elogios que vocês mandaram que não eram necessariamente perguntas eu só realmente priorizo perguntas se você quer muito que o seu chat seja lido eu falo no começo da live manda uma pergunta para o convidado que eu vou ler não é questão de eu ficar me justificando é que a gente precisa ler agora eu tenho aqui marcadinho no StreamYard são 124 comentários marcados eu vi todos os comentários de vocês tentei colocar o máximo de comentários na tela se houve alguma falha Nuggets mandou aqui Pedro você não leu meu superchat não vou dormir essa pô Nuggets você falar que eu não li seu superchat que aí é sacanagem você manda toda a live e a gente precisa gente ainda não queria ficar pedindo aqui para vocês mesmo eu queria já que tivesse fechado a live me arrependo de não ter lido o chat da Gaetana porque talvez ela não estaria chateada e a gente estaria mais perto aqui de fechar a nossa meta ainda está faltando 87 reais temos mais de 1.200 pessoas aqui nos assistindo a gente precisa desse dinheiro gente gente para fechar aqui e ter a nossa equipe paga que faz por exemplo os cortes a respeito das lives que a gente acompanha nós temos um time que fica acompanhando aqui tudo o que a gente faz eu faço transcrição das lives a gente faz muita coisa bacana e obrigado Janete já está pingando aqui obrigado Zuponciano obrigado a todo mundo que está nos acompanhando aqui pois é Pablo se eu lesse o chat eu não seria obrigado a dar explicações mas estou aqui me explicando estou aqui conversando é diálogo gente diálogos não são perfeitos diálogos são possíveis e aliás é até legal dialogar com vocês para vocês entenderem também da minha parte porque que você não leu Pedro vocês viram como é que padre Júlio estava ele estava cansado foi só por conta disso que a gente suspendeu ele por mim eu ficava três horas aqui com ele numa boa a gente conversava aqui e faria tudo temos que ouvir a pessoa temos que dar condições também dela responder exatamente Francisco Isabel é isso os chats são necessários mas a condução da live tem que ser levada em consideração é isso tem gente vocês viram o tamanho das falas do padre Júlio eu vou ficar interrompendo padre Júlio tem super chat tem outro fulano de tal que falou aqui é isso gente é uma questão de condução eu preciso deixar a pessoa falar eu preciso colocar a pergunta da pessoa é uma organização que é complexa e eu não estou falando que eu não falhei não eu acho que eu falhei eu acho que eu devia ter lido hoje teve duas reclamações hoje que me chamaram atenção inclusive da Verônica que é uma querida que sempre nos salvou aqui nas lives ela ficou chateada comigo não quero deixar vocês bravos nem tristes é isso que eu estou tentando colocar aqui gente é isso obrigado Felipe pela ajuda obrigado Verônica Nascimento deixa eu ver aqui quanto está faltando agora gente desculpa realmente ficar falando de grana eu sei que é chato mas a gente tem que fechar menos 3 é 84 é 82 82 82 menos 5 vamos ver aqui quanto está faltando meus queridos 82 menos 5 faltam 77 reais gente faltam 77 de superchats quem puder ajudar é muito importante e no final de semana nós tivemos o nosso querido Gonzalo Vecina falando a respeito da situação do Faustão que é uma dúvida que frequentemente aparece aqui no nosso chat vamos ver juntos esse corte vamos lá eu claro assim é um assunto que a gente nunca pode deixar de conversar com o senhor é sobre a pandemia sobre o covid o surgimento dessa novidade aliás inclusive deixa eu pegar aqui teve mais um chat que eu não peguei vocês falaram da Thalita aí no nosso chat a Thalita me avisou ela sem querer banir uma pessoa aqui aliás pedi desculpas aqui pra Alba Granato e ela mandou um comentário os evangélicos enchem as contas bancárias dos pastores e dos bispos e o socorro aos necessitados nada obrigado pelo seu comentário Alba se tiver qualquer problema aqui pra comentar na conta manda e-mail pra contato arroba dcm.com.br às vezes dá um probleminha na moderação a gente faz um acidente acontece Pedro não tem como limitar as mensagens a fim de aumentar a contribuição eu acho que seria pior Nuggets eu quero que cada vez mais pessoas que não conheçam dcm contribuam e que isso não pese por exemplo pras pessoas que já mandaram contribuições a Caterina Deló já tá me sacaneando aqui obrigado Robson Rosé mais dois pila gente agora faltam só 75 vamos ver esse corte aqui do Leandrão vamos lá mas eu entrei aqui bastante desconfiado sabe que o jornalista nasce desconfiado porque o Faustão foi operado hoje recebeu o coração tava numa fila de mais de 350 pessoas tava se discutindo inclusive com o Brasil um país tão democrático que não tinha essa história de milionário ele entrou na fila na lista e eu confesso que eu fiquei surpreso saber que ele já recebeu o coração já foi operado né e eu queria entender não sei se o senhor tem algum conhecimento expertise disso o senhor um dos idealizadores do SUS né que é o maior mais amplo mais universal e gratuito sistema de saúde do mundo e que muito nos orgulha eu queria saber essa minha desconfiança é só a ranzizista da idade ou eu posso estar desconfiado de verdade em relação a isso doutor Monsato é veja eu acho que tem um tanto de ranzizice mas é o o o sistema brasileiro de de transplante de órgãos ele é muito muito complexo e muito vigiado é todos tem olhar pra 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 ver o que acontece acontece com os órgãos que são doados o Brasil não tem um dos sistemas melhores de doação de órgãos do mundo o melhor que tem é o da Espanha a Espanha pra cada milhão de habitantes tem 25 órgãos doados por ano o Brasil pra cada milhão de habitantes tem nove órgãos doados por ano então nós estamos bem distantes do campeão que é que é a Espanha quase três vezes menos do que a Espanha consegue de doações isso porque tem tem muita muita conversa no meio dessa doação as famílias acabam se negando a aceitar até a vontade do doador em vida e são contra a doação então nós temos uma dificuldade muito grande temos também problemas administrativos em relação às equipes que saem obrigado pelo primeiro superchat Cláudia Rosa para buscar um órgão que está sendo doado temos poucas equipes que fazem isso e deveríamos ter mais equipes mas os órgãos que são disponibilizados para serem utilizados em transplante eles são muito vigiados eu acho já tivemos no passado particularmente em relação a fígado o coração é um órgão complicado mas o fígado é o mais complicado de todos os órgãos e o coração você tem alternativas não muito boas mas tem alternativas para ter coração existe coração artificial ele é muito caro para salvar diz o Fernando Drummond hoje alguma coisa em torno de 500 mil dólares um coração artificial existem também alternativas de sistemas artificiais de suporte à vida que você pode usar no caso do coração e no fígado não tem quase nenhuma alternativa já tem uma alternativa desculpa se eu chateei você você pode usar durante dois ou três dias mas é muito pouco então o que já existiu de dúvidas em relação a má utilização mudar o local da fila no caso do do fígado repercutiu muito e eu tenho certeza que isso não tem mais ocorrido isso aconteceu aí por volta de 98 99 e atualmente eu tenho certeza que nós temos conseguido porque todo mundo está de olho nisso tem equipes muitas equipes mobilizadas eu duvido que qualquer cirurgião aceitasse correr o risco ético de mudar a ordem na fila de algum dos seus pacientes não vale a pena destruiria uma vida de um de um cirurgião que geralmente é um bom cirurgião um cara que está fazendo parte de uma equipe de doadores isso sendo feito também num hospital com a tradição do Albert Einstein eu eu sinceramente para você coloco a minha mão no fogo de que não houve nenhuma interferência extra técnica nessa doação ele não estava na UTI mas ele estava com um quadro extremamente grave e portanto os critérios são dois o primeiro critério é a ordem de chegado o segundo critério é gravidade possibilidade de morrer então o Fausto tinha estava sendo acompanhado de acordo com esses dois critérios e o coração que ele recebeu ele provavelmente preenchia todos o que se exigia para fazer esse transplante eu acredito muito na ordem da fila e na condição de funcionamento da fila de doação de órgãos no Brasil é isso meus queridos minhas queridas estamos encerrando aqui a nossa live infelizmente ainda faltando 13 reais de contribuições para o como é que fala é Vapo que fala assim faltam 13 gente quem puder ajudar novamente pedindo desculpas a quem não foi lido trato vocês com o maior carinho vocês sabem sou um ser humano repleto de falhas eu estou reclamando há uns dias acho que estou com vista um pouco cansado talvez esse seja um dos motivos não é que eu desgosto de ninguém não mas a gente tem que tocar aqui gente Luiz Feltrin realmente Luiz eu não li seu chat mas eu tenho quase certeza que eu mostrei na tela pelo menos mandei um de 20 que não foi lido mas entendo o trabalho boa noite Pedrão ele mandou aqui lá atrás o Feltrin eu vi que foi logo depois da Gaitana ele mandou antes na verdade boa noite DC obrigado Padre Júlio pela noite abençoada que o senhor está me proporcionando eu joguei na tela e tentei dar um jeito gente mas foi isso vamos curtindo e vamos compartilhando tem dias eu acho que também tem uma coisa gente fim de mês está todo mundo com pouca grana e o cara dá os caramenguaçoado para ele e esse cara chato que é esse Pedro Zambarda não lê terrível ele obrigado Wallace querido obrigado aqui o Arlinson Moraes quais são as previsões sobre aquele projeto de ozônio terapia já que ele foi para a Anvisa Zambarda boa noite DC eu estava vendo que é uma terapia alternativa eu não sei se vai ser adotado e tal mas foi uma bola fora né gente Suzane Mendonça obrigado querida agradecer de novo você Luiz e chegou o chat que fechou que é do Rodrigo Spiegel eu acho estranho o Vapo tá gente o Vapo é coisa do Fernando Drummond mas a gente agradece aqui obrigado Renata Colares obrigado a todo mundo gente vamos descansar vocês que vão descansar ainda vou trabalhar tá gente vocês acham o que que eu vou parar vocês acham que eu tenho vida fácil né não gente a gente faz um monte de coisa e eu faço várias coisas inclusive várias coisas erradas tô brincando gente obrigado aí pela presença de todos vocês temos um vídeo aqui do Eduardo Moreira que é pra isso que vocês mandam superchat a gente não para de fazer conteúdo inclusive no final de semana a gente agradece a cada centavo a cada view a cada like que vocês dão peço desculpa se eu sou chato mas a gente tem que fazer aqui pela sobrevivência porque eu acredito no projeto DCM e eu acredito em vocês que estão aqui no chat que trabalham com o Padre Júlio que prestigiam o Padre Júlio peço desculpa se eu não sou o melhor mediador gente até daqui a pouquinho vamos lá Olá meus amigos e amigas do DCM eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite especial pra fazer pra vocês no dia 31 de agosto uma quinta-feira às 8 horas da noite no horário de Brasília a professora Marilena Schaui vai nos dar uma aula com o título Para que filosofia? uma aula aberta pra você se inscrever é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo é de graça 5 segundos você vai estar inscrito e uma aula que ninguém pode perder afinal de contas uma professora como a Marilena Schaui ensinando um tema que desperta tanto interesse como filosofia aberta pra todo mundo não é algo que acontece todo dia se inscreve agora e chame seus amigos e amigas pra participar também a gente se vê lá grande Edu Moreira gente vamos fechando aqui a nossa live muito obrigado a todo mundo que está aqui conosco meus queridos e minhas queridas temos a lojinha do DCM gente lojinha do DCM ponto com.br é uma lojinha bem bacana pra todo mundo acompanhar Janete fica tranquila minha querida mas eu tenho que pedir desculpas mesmo a gente tem que tratar todo mundo bem inclusive as pessoas que criticam a gente gente olha lá lojinha do DCM camisetas personalizadas bonés muita coisa bacana pra vocês ficarem bem atentos e temos as canequinhas aqui gente inclusive do Flávio Dino dos Vingadores que tem a arte da Gabriela Farias que faz as artes faz a capa das lives da noite e do final de semana do Diário do Centro do Mundo parabéns pela condução Pedro imagina a dificuldade cara eu não sei às vezes eu acho que realmente tipo eu devo ter alguma limitação mas cara é muito chat 150 comentários gente não sei no final do dia eu termino um trapo assim não sei como é que vocês estão e ainda tem que ler notícia tem que fazer notícia eu fiz uma matéria hoje gente aliás não sei se vocês sabem eu recebi de manhã o relatório da Força Nacional que a Globo News também recebeu os outros veículos receberam e o DCM trouxe algumas informações exclusivas os super chats que vocês mandam é pra financiar também texto é pra financiar redação é pra financiar um monte de gente que trabalha que às vezes não aparece aqui nas nossas câmeras mas são repórteres são muita gente acompanhando essa é a matéria que eu publiquei hoje saiu agora à noite e o Kiko editou lá pra vocês lerem gente muito material necessário aqui pra vocês se manterem informados não quero ficar brigando com o pessoal do chat eu entendo as reclamações entendo as críticas e estou tentando melhorar cada vez mais não nasci sabendo gente e galera eu tenho um outro canal de política chamado Folha Democrata quem puder se inscrever lá eu agradeço muito tem muita coisa que eu vou fazer por lá também então quem puder me acompanhar por lá que eu também agradeço agradeço sobretudo vocês de coração aqui do DCM muita gente que dá força aí nos super chats que foram lá no meu canal de jogos e a gente monetizou o nosso trabalho por lá então quem puder acompanhar também é muito importante lá Drops de Jogos é um site que eu tenho desde 2015 e o canal eu consegui monetizar agora em 2023 demorou mas saiu e é isso aí meus queridos e minhas queridas meus queridos e minhas queridas desculpa aí qualquer coisa muito obrigado pela generosidade de vocês dos chats que eu li dos chats que eu não li dos chats que eu lerei os chats de membro agora está mais fácil de ler tá gente a reclamação que o pessoal falou é procede só que infelizmente eles não fazem diferença na nossa meta quem quiser mandar manda eu estou vendo agora não tem mais aquele problema que tinha no YouTube antes estou tentando mostrar todos se você puder mandar pergunta no chat de membro é melhor para você participar aqui com a gente mas não ajuda na meta eu repito para vocês é um privilégio que os membros tem aqui vocês podem se manifestar também por esse chat que é sempre super bacana meus queridos e minhas queridas muito obrigado pela presença de todos vocês vida longa e próspera gente boa noite para todo mundo boa janta para quem não jantou mesmo nesse horário de quase madrugada gente até mais tchau tchau